Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast. E claro que eu estou aqui com esse menino maravilhoso que eu amo, meu irmão. Como é que você tá, Andrazinho? Novamente aqui no Irmãos Dias Podcast, eu e Carol Dias. E você, que é o nosso amigo, você que fez o nosso canal chegar a quase 200 mil inscritos. Quando você estiver vendo, talvez já esteja em 300, 400 mil, né? Mas muito obrigado por você fazer parte aqui do time Irmãos Dias Podcast. E hoje nós estamos aqui com ele, Flávio Bolsonaro. Ele que é, nossa, tem tanta coisa aqui no currículo, é advogado, empresário, político brasileiro, formado em políticas públicas pela IUPERJ, é isso? IUPERJ. IUPERJ e empreendedorismo pela FGV, também fiz FGV. Bom, não tenho mais nada pra falar. Senador. Belíssimo de um currículo, né? Estamos aqui com o senador Flávio Bolsonaro. Bem-vindo ao Irmãos Dias Podcast. Ó, grande honra estar aqui com vocês, Carol, André. Obrigado pelo convite. Espero corresponder às expectativas de quem tá nos assistindo. e falar, como sempre, a verdade, por mais que incomode o outro lado, mas estamos aqui pra isso. Flávio, primeira pergunta que eu acho que todo mundo quer saber. A gasolina tá cara. E aí a culpa é de quem? Porque as pessoas falam, ah, a culpa é do governo, a culpa é da Petrobras. O que que tá acontecendo com que a gasolina tá cara e de quem que é a culpa? Olha, hoje o contexto mundial é muito ruim pra isso. Aumenta o preço do combustível, encareceu o bairro do petróleo. Mas eu acho que o principal culpado, sem dúvida alguma, é a quadrilha do PT. Porque se eles tivessem feito o que eles deveriam ter feito durante os seus 14 anos de governo, o Brasil seria hoje, no campo do refino, né? Que é o grande gargalo, o grande problema do preço do combustível tá alto. Nós teremos refinarias suficientes no Brasil pra garantir a nossa autonomia, a nossa independência, a nossa blindagem com relação a essa variação lá fora. Então, cara, eu te dou alguns exemplos, né? Alguém lembra quem faz a parte do conselho da Petrobras, na época do governo do PT? Critica o Bolsonaro por fazer, ah, tá interferindo na Petrobras. O PT tinha no conselho da Petrobras, Dilma, José Dirceu, Palocci e companhia roubando o Brasil. Compraram Passadena, é um ferro velho, não serve pra nada. Dívida pros brasileiros. Abreu e Lima, gastaram bilhões e não foi concluído. E o maior projeto de refineria do mundo, que é o Complexo Petroquímico do Estado de Janeiro, o chamado Comperge, o TCU acaba de fazer uma renovação, né? Uma nova avaliação do prejuízo causado pelo roubo do PT de 47 bilhões de reais. Aquele era um complexo pra gente refinar aproximadamente 130 mil de barris de petróleo por dia. Sabe quantos foram processados até hoje? Zero. Nenhum. Então hoje o Brasil, infelizmente, ele é autossuficiente na extração do petróleo, mas como não tem condição de refinar, ou seja, transformar o petróleo em gasolina, em todos os seus derivados, tem que mandar uma parte disso lá pra fora e comprar isso refinado em dólar. E o dólar hoje tá caro. O dólar tá valorizado no mundo todo. Então, sem dúvida alguma, se a quadrilha do PT não tivesse assaltado o nosso país, e esses projetos como o do Comperge estivessem a pleno vapor, sem dúvida alguma o Brasil ia estar muito mais forte e muito menos vulnerável pra essa instabilidade mundial que é causada, sem dúvida alguma, pela pandemia. O pessoal do fecha tudo, a economia a gente vê depois, fechando tudo, fazendo lockdown. Isso gerou aqui, sem dúvida alguma, uma grande inflação no nosso Brasil, mas também a guerra da Rússia com a Ucrânia, que tem elevado os preços dos combustíveis em todo o mundo. E graças ao bom trabalho do governo Bolsonaro, a gente não chegou a níveis ainda como nos Estados Unidos e na Europa. Olha só, o Brasil melhor do que Estados Unidos e Europa, no tocante a inflação menor que a deles, no tocante ao preço da gasolina menor do que a deles. Então, eu acho que a gente tem um caminho longo pela frente a ser percorrido, mas se não fosse essa roubalheira do PT, nesse segmento e fora todos os outros que eles fizeram, o Brasil, sem dúvida alguma, estaria muito menos vulnerável nesse momento. Você que está nos assistindo, você compra o gás de cozinha? Sabe qual é o imposto federal? Zero. É o imposto federal sobre o diesel? Zero. O Congresso acabou de aprovar esse teto de 17% do ICMS para os combustíveis, para as telecomunicações e para a energia. Ou seja, a gente não está dando canetada. Nós estamos reduzindo o imposto. Quando vocês viram no Brasil, bem mais novos do que eu, estou com 41%, mas eu não lembro de ter visto nenhum governo baixando imposto em área nenhuma. Coisa muito rara. E isso é uma política que norteia o governo Bolsonaro. E, óbvio, o passo seguinte é o Congresso aprovar uma outra PEC, autorizando a União, o governo Bolsonaro, esses 17% que incidiria sobre os combustíveis, esses 17% o governo vai bancar. Então, vai ficar zero de ICMS na ponta da linha, na bomba para quem vai abastecer o carro, para quem vai abastecer o seu caminhão. Então, o governo pode chegar nesse ponto, Carol, por quê? Nós fizemos debês de casa. O governo enxugou despesas, o governo não aparelhou a máquina pública com o intuito de roubar, como fez o PT. Tem ministros que são competentes. Então, a gente tem como explicar, por exemplo, o mercado de onde vai vir o dinheiro. Ano passado, a arrecadação nossa foi 300 bi acima do que estava previsto, sem aumentar imposto, mais uma vez, reduzindo os impostos. Quer dizer, foi todo esse trabalho de digitalização, de enxugamento da máquina pública, de dar transparência para as coisas, que permitiu que nós tivéssemos esse recurso, que salvaram o Brasil durante a pandemia. Se não fosse o Auxílio Brasil, o Auxílio Emergencial, na época, de 600 reais, se não fosse o Auxílio Brasil agora, se não fosse o governo Bolsonaro dando dinheiro para os estados, para que as unidades hospitalares não virassem um caos. Quer dizer, o Brasil era para a grande imprensa aqui no Brasil, está aplaudindo, comemorando junto que o Brasil está melhor que os outros países. Mas parece que estão com saudade da quadrilha voltar a assaltar o nosso país. Inclusive, acho que a gente saiu na frente dos Estados Unidos se antecipando a alta dos juros. Acho que eles dormiram por lá, a gente vai falar sobre isso. Agora, Flávio, essas recentes demissões dos presidentes da Petrobras, como você enxerga isso para as pessoas que estão assistindo a gente? Acho que nós estamos no quarto presidente da Petrobras, me corrija se eu estiver enganado, dentro do governo Bolsonaro. Como você enxerga isso, Flávio? Por que estão ocorrendo tantas trocas dos presidentes da Petrobras? André, por uma questão muito simples. Primeiro que o governo federal, a União, é a maior acionista da Petrobras. Então, em tese, ela detém o controle e ela está sendo alijada das tomadas de decisão da Petrobras, da distribuição dos dividendos. Eu sei que tem muita gente que investe em Bolsa, que compra a ação da Petrobras para ter o seu retorno, a distribuição dos dividendos, enfim, o lucro com a variação positiva do valor da ação. Só que a Petrobras tem na Constituição uma função social. Ela não é uma empresa privada. Eu gostaria que fosse, mas ela tem que ser privatizada no momento em que houver concorrência também. Se não, não adianta. Você vai ter um monopólio, por exemplo, no refino, de uma empresa privada, aí sim que vão botar o preço que quiserem que se exploda o mundo. Mas a Petrobras, pelo menos os conselheiros da Petrobras, e isso com a mudança de presidente deve acontecer novamente, essa mudança, eles têm que ter esse senso de responsabilidade que eles podem acabar tocando fogo no Brasil. Então, quais são os grandes problemas? Você me perguntou, Carol. Óbvio, tem a crise mundial, a questão que está alcança o governo federal do Congresso, estamos fazendo, reduzindo a carga tributária. E a outra parte é esse PPI, que para quem não conhece, é aquele programa de equiparação do preço que a gente paga aqui ao valor internacional do petróleo. Isso, sem dúvida alguma, tem que ter ou uma nova fórmula de cálculo, ou então que esses dividendos da Petrobras, que correu atrás, fez o dever de casa, uma empresa que é austera, para pagar o quê? A dívida que o PT deixou, dívida de quase 900 bilhões de reais, com todos esses prejuízos que eles deram, a Petrobras teve que correr atrás, as condenações nos Estados Unidos, delatores devolvendo dinheiro daquele grande esquema de corrupção que existia aqui no Brasil, durante o governo Lula, delatores dizendo que o Lula sabia, que todo mundo sabia no governo, que os parlamentares do PT sabiam. Então a Petrobras está pagando o preço até hoje. A Petrobras não, é nós, contribuintes. Estamos pagando o preço até hoje. Hoje, se não me engano, a dívida da Petrobras, que era esse montante de centenas de bilhões de reais, está ali em torno de 50 bilhões, agora não sei se são dólares ou reais, a crise de dólares, que é mensurada em dólar, mas assim, reduziu bastante, mas só acho que tem que dar uma contribuição a mais. Sabe por quê, André? Porque está todo mundo, percebe o que está acontecendo no entorno do Brasil. A Argentina deu canetada no preço do combustível, o que aconteceu? Está baratinho o combustível lá, só que não tem para botar no carro, né? Desabastecimento. Venezuela, maior produtor de petróleo, um dos maiores do mundo. Problema também de abastecimento de combustíveis. O Chile está indo para o caminho parecido. A Colômbia acabou de eleger um presidente de esquerda em função das abstenções, principalmente. Então, aquelas pessoas que... Eu não gosto do Bolsonaro porque ele é grosso. Eu também não gosto do Lula porque ele é ladrão. Não vou votar. 44% de abstenção elegeram um cara que era ligado às forças de narcotraficantes da Colômbia das FARC. E no discurso de posse dele fala que vai soltar os presos. A Petrobras tem que ter essa responsabilidade social com o Brasil porque já tem greve de caminhoneiros tendo ameaça de acontecer. Vai esperar o quê? Os caminhoneiros botarem os caminhões na frente da Petrobras lá, ninguém entra, ninguém sai, enquanto vocês não melhorarem o preço, não baixarem o preço dos combustíveis. Vai precisar chegar nesse ponto drástico? Ou será que é possível que um conselho composto de pessoas com bom senso garantam o saneamento da empresa, garantam a distribuição dos dividendos, mas também garantam que o Brasil não entre num caos? Então, assim, não é uma conta difícil de você entender. É óbvio que, então, quando o presidente Bolsonaro vai para a televisão, vai para a rede social e reclama, coxa e marimbona com a Petrobras, porque ele sabe que tem margem de gordura ali que dá para ser usada nesse momento de guerra que o Brasil está vivendo, que o mundo está vivendo. Então, acredito que, com essa mudança do presidente da Petrobras, um novo conselho, se for essa linha que seja composto, com pessoas que pensem com essa responsabilidade para com o Brasil. Agora, Flávio, como acabar com o monopólio da Petrobras? É concorrência, não tem outra explicação. Nós estamos tentando fazer, por intermédio do Ministério da Economia, já começamos a fracionar a Petrobras, fazendo as concessões em alguns setores. E não vejo outro jeito agora. Para um investidor vir para cá, para ver uma concorrência maior, ele tem que ter o quê? Tem que ter segurança jurídica. Tem que ter uma certeza de que ele vai botar o dinheiro dele aqui e daqui a 5, 10, 15 anos, ele vai estar lucrando com aquele investimento. Então, o governo não tem que ser um empecilho para isso, tem que ser um facilitador. E é isso, é essa cartilha que o governo vem seguindo. Nenhum outro governo anterior teve coragem de falar tão abertamente de privatização de Petrobras. É um caminho que, para mim, sem volta, tem que acontecer. E em paralelo a isso, tem que haver, sim, essa abertura do mercado com segurança jurídica, para que os investidores venham aqui, saibam quais são as regras, saibam que as regras não vão mudar e que o investimento que ele está fazendo vai ter um retorno disso. Porque eu dou um outro exemplo do ex-presidiário. Vocês lembram daquela refinaria na Bolívia? Os caras botaram os militares lá dentro da refinaria brasileira, da Petrobras. O que é que o Lula falou? Não, olha, pode ficar com a refinaria. Na verdade, nós já temos muitos recursos aqui. Então, a refinaria é de você. Que tomaram a refinaria, mais uma refinaria brasileira, que podia estar ajudando hoje na redução do preço do combustível. Então, qual o investidor que vai querer botar o seu dinheiro no Brasil com o retorno dessa quadrilha ao governo? Nenhum, nenhum. Então, o Brasil é mais uma coisa para quem gosta de estudar mercado, quem gosta de fazer essa prospecção política, esse planejamento de geoestratégia para o futuro, levar em consideração, porque eu não tenho nenhuma dúvida. E é que, primeiro que o Bolsonaro vai ser reeleito, eu não tenho dúvida. Mas, caso uma tragédia aconteça e volte à quadrilha, o futuro do Brasil tende a ser bem ruim. Ô, Flávio, eu até queria te perguntar, você falou de tragédia, sobre Manaus. Ontem, eu acredito que foi ontem, no final de semana, teve um incidente de alguém, um rapaz com uma faca. Você acha que isso pode ser... E aí ele foi retirado. Isso pode ser... Como é que vocês lidam com isso? Porque, querendo ou não, o presidente está sempre na rua, você também... Você acha que isso pode ter sido armado? Novamente? Olha, Carol, eu tenho para mim que isso é uma... É uma coisa que pode acontecer, sim, a qualquer momento. Essa não é a primeira vez. Praticamente em todos os... Vamos falar em todos. Praticamente em todos os eventos externos que o presidente faz. A segurança dele... Se a segurança dele está muito antenada nisso tudo, tem uma varredura anterior, uma varredura durante. Você percebe que ele não pode mais fazer aquilo que ele gostava, de ficar no meio da galera, de subir no ombro de alguém, de um apoiador, né? E estar lá no meio do povo, que ele adora fazer isso. Agora tem que botar umas grades para separar o público dele. Quer dizer, é uma coisa que ele vai ser obrigado a conviver. Então, eu não tenho dúvida de que lá atrás tentaram... O Adélio tentou matar o meu pai com a facada, porque já sabiam que ele estava eleito presidente da República, então o jeito que tinha de tentar impedir que ele fosse eleito era matar ele. E até hoje está lá. O cara, sem abrir o bico, sem dizer quem é que pagou por tudo, todas as despesas dele para ele fazer esse tour pelo Brasil, mapeando o espaço do presidente Bolsonaro antes de cometer aquele atentado. Então, acho que é uma coisa que é possível de acontecer, mas óbvio que é. A gente tem uma segurança que é muito, tem uma expertise muito grande nisso tudo, tem todo um mapeamento anterior, levantamento de um monte de coisa. E a chance, obviamente, existe, mas é menor em função desse aparato todo, né? É, até eu estava... Eu queria saber também porque eu vi uma entrevista que o Lula comenta sobre o sequestro do Abelho Diniz que ele negociou com os sequestradores. O que você tem para falar disso, Flávio? É um nojo, né, cara? É um nojo um cara defender o algoz de alguém que foi sequestrado. Eu, graças a Deus, nunca passei por uma experiência dessa na minha vida, mas eu imagino que quem passou, como o Abelho Diniz passou, que a família dele passou, deve ter ficado indignado com um negócio desse. Como é que um cara vai fazer uma interferência política para soltar alguém que comete um crime hediondo como esse? Mas essa é a cara do PT, essa é a cara do Lula. Você vê que o discurso do Lula é o mesmo do presidente da Colômbia que assumiu por esses dias. O que ele já manda um recado para a Procuradoria Nacional lá de Justiça deles? É como se fosse a nossa PGR aqui. Vamos soltar, vamos soltar os coitadinhos dos jovens que estão presos porque só queriam amor. Está de brincadeira. Está de brincadeira. O cara cometeu um crime paga por aquilo. Então, assim, esse discurso é muito ruim. Se o... É quem vota... Quem pensa em votar no Lula, por exemplo, cara. Será que se ele fosse eleito aqui ele não ia querer fazer a mesma coisa? Dar uma cadetada e dar indulto, dar graça, dar anistia para um monte de bandido que é perigoso? Será que se o Lula eleito não vai querer anistiar o Adélio Bispo, soltar o Adélio Bispo como um sinal de que ele defende bandido mesmo independente de tentar não matar um candidato à presidência da República? Não importa. Era o Bolsonaro, então eu vou te soltar. Esse tipo de gente que a população... Que a população o quê? Defender a defesa do nosso país. É lógico, é lógico. A gente tem que defender as vítimas desses marginais. Então, assim, cumpriu a pena dele direitinho, volta para a rua, beleza. Mas cumpriu a pena dele. Agora, o cara está preso por cometer um ato hediondo como é se ele vai lá fazer interferência política para soltar? Quer dizer, mais uma vez, hoje parece que o presidente deu uma entrevista falando sobre isso também e o recado está bem claro. Eu concordo com ele. O Lula está mandando um recado para a sua milícia que são os bandidos. diz, ó, estamos juntos, pessoal. Se eu chegar, estamos juntos. E eu não entendo também, a gente está falando de pesquisa. Como é que um cara fala um negócio desse? Como é que ele faz, o Lula faz um negócio desse e ele não cai em pesquisa? Como é que o cara defende o aborto e você vai lá pegar o extrato da pesquisa entre o público que se considera religioso e ele não cai em pesquisa? Como não tem lógica? Não dá para confiar. O André, a gente nunca fez pesquisa na vida para a eleição nossa. Eu estou na política... Eu fui deputado quatro vezes no Rio de Janeiro, 16 anos. Me elegi senador da República. depois desses quatro mandatos, 4 milhões e 380 mil pessoas do Rio de Janeiro confiando o mandato a mim. E eu lembro que, em 2018, eu apareci em quarto lugar nas pesquisas para o Senado, faltando duas semanas para a eleição, data folha, Ibope da vida. Se eu fosse confiar em pesquisa, eu retirava a minha candidatura. Fui o mais votado, quase com o dobro de votos do segundo colocado. Como é que você explica, André? Hoje, alguns estudos de pesquisa darem 44% para o Lula. O presidente Bolsonaro, no primeiro turno, Carol, teve 46% dos votos no primeiro turno arrastando multidão como ele estava. Você quer dizer que o Lula está igual ao Bolsonaro em 2018? Não tem liga com a realidade. Então, óbvio que uma série de fatores levam a gente a entender que as pesquisas estão aí ou para ganhar dinheiro faturando com a flutuação do dólar, por exemplo, que quando você consegue trabalhar com isso, quando você bota o Lula lá na frente, a tendência do dólar é o quê? Subir. Daqui a pouco você pega o Bolsonaro e está chegando, tem a questão do Lula, caiu, o Bolsonaro subiu. A tendência do dólar é baixar. Essa é uma linha. Ou então, eles estão tentando legitimar uma possível armação para já, já contando com o Lula eleito, não pelo povo, mas com quem conta os votos. Por quem conta os votos. Flávio, questão agora, inflação. Nós estamos passando por uma inflação recorde no Brasil. Nós estamos aí em 10%, 12%, mas não é só no Brasil. Nos Estados Unidos também a inflação é a mais alta nos últimos 40 anos, ali 8%, 9%. Então, não é um problema só do Brasil. Mas, por que nós estamos com uma inflação tão alta e quais são os próximos passos que você enxerga que o governo vem atuando para a gente controlar e combater essa inflação? Olha, eu não tenho dúvida de que a gente combate a inflação com estabilidade política. Coisa que o presidente Bolsonaro não consegue ter. Não consegue ter paz para governar, porque a parte da imprensa o tempo inteiro consegue transformar notícias boas em notícias ruins. Ele não pode dar uma opinião sobre uma decisão que ele entende que é errada de algum membro do Supremo Tribunal Federal que já alimentam que está tendo uma crise, uma guerra institucional. Esse presidente é maluco, vai dar um golpe, vai botar tanque na frente do Supremo, vai acabar com o Supremo. Quer dizer, essa repercussão gera uma insegurança que tira os investimentos daqui. Ou pelo menos a pessoa fala, pera, eu vou esperar ver o que vai acontecer na eleição. depois eu me meto nisso. Então como é que a gente está combatendo a inflação? Primeiro, o ministro Paulo Guedes que para mim é um craque, é um gênio, a gente deve muito a ele pelo fato do Brasil hoje estar num momento apesar de difícil, muito menos pior do que, como você falou, em vários outros países de primeiro mundo. Nós soubemos dar, injetar os recursos na economia de uma forma responsável, mostrando de onde o dinheiro vinha, dentro da lei, todo mundo entendendo esse complexo social que é o Brasil, coisa que os Estados Unidos não fez, o Biden injetou dinheiro na economia, torto é direito, ejetou em excesso, resultado, inflação alta pra caramba. E aqui a gente fez o que era necessário, André, para evitar um caos no Brasil. Imagina se as pessoas que perderam os empregos, por causa dessas autoridades que fecharam o comércio, a torto é direito, se tem critério nenhum, se não há comprovação científica de que isso ia reduzir as mortes na pandemia, se não fosse o auxílio emergencial de 600 reais. Ia ter saco a supermercado, ia ter invasão de residência, ia ser o caos no país. Quem que conseguiu evitar isso? O governo Bolsonaro. Você conhece alguma pessoa, Carol, que quis tomar vacina e não conseguiu tomar? Não tomaram. Inclusive, eu ia até perguntar pra você, Flávio, sobre essa questão, questão, desculpa. Inclusive, eu ia até perguntar sobre essa questão, o Auxílio Brasil foi criado pelo governo Bolsonaro. Qual é a diferença? Porque às vezes isso confunde as pessoas. qual é a diferença do Auxílio Brasil para o Bolsa Família? Eu vou explicar, deixa eu só encerrar essa raciocínia aqui, Carol, da pergunta que o André me fez. Como é que a gente combate a alta da inflação? É com um governo sério, transparente, previsível, gerando empregos. Mesmo com dois anos e meio de pandemia no governo Bolsonaro, mesmo com guerra Rússia e Ucrânia, nós já temos um saldo positivo de mais de 4 milhões de empregos formais gerados no Brasil. 2014, 2015, nós tivemos um saldo negativo, menos 3 milhões de empregos durante o governo Dilma, quadrilha do PT. Quer dizer, a Dilma foi mais nociva do que o Covid e a guerra juntos na questão do emprego para o Brasil. E só que nós temos contratado de investimentos em infraestrutura mais de um trilhão de reais. Quer dizer, obra que não acaba mais, o Brasil virou um grande celeiro de oportunidades. Com isso você consegue reduzir os gastos públicos, por exemplo, com esses programas que são sociais, porque a pessoa está com emprego. eu vou fazer um link com o que você perguntou da diferença do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é infinitamente melhor do que o Bolsa Família. O Bolsa Família pagava em média 190 reais para, se não me engano, 13 milhões de pessoas. O que o governo Bolsonaro fez? Olha, é muito pouco, alguns desses do Bolsa Família recebiam até 75 reais, 80 reais por mês, alguns. Ele jogou a régua lá para cima, olha, eu não quero ninguém recebendo menos de 400 reais por mês porque as pessoas precisam, ainda mais nesse momento pós-pandemia, para ter o que comer. Então, jogou lá para cima 400 reais. Eu falei que a gente está gerando, já estamos gerando muito emprego, a expectativa é de gerar muito mais emprego nos próximos quatro anos. A pessoa que está no Auxílio Brasil e consegue uma carteira assinada, que abre a sua microempresa individual, consegue arrumar qualquer emprego formal ou a sua própria empresa, não perde o Auxílio Brasil durante dois anos. O que significa isso? Olha, pode ser que o seu negócio não dê certo, pode ser que você seja demitido do emprego, então, olha só, vai, corre atrás, tenta caminhar com as próprias pernas porque o governo Bolsonaro está aqui, estamos contigo, vai firme que vai dar certo. Se você não conseguir, estamos aqui para te preservar, para te ajudar de novo. Então, acho que isso é um dos grandes diferenciais. O Bolsonaro tem algo contra as mulheres. Como é que o cara tem algo contra as mulheres, Carol? Paga em dobro o Auxílio Brasil, 800 reais para a mãe que é solteira. E eu vi também sobre um projeto de mulheres que você está sendo incentivada. Tem um programa fantástico que eu sou, assim, eu sou um grande fã da Daniela Marques, que é a nossa secretária nacional dessa parte de desburocratização. E ela chegou com a sua força de vontade, com a sua inteligência, criou esse programa Brasil para Elas. Quem quiser pesquisar alguma coisa, está lá no gov.br barra Brasil para Elas. Ensinando o passo a passo para a pessoa que quer abrir a sua empresa, que quer se formalizar, ensinando uma profissão para a pessoa, dando kit para que a pessoa tenha os instrumentos para trabalhar com aquilo que ela escolheu e agora sabe trabalhar, dando crédito para que a pessoa possa dar o primeiro passo a juros baixíssimos, para que ela possa dar esse primeiro passo sem ficar com dívida para o resto da vida. É um programa fantástico que tem o potencial de alcançar cerca de 30 milhões de mulheres empreendedoras em todo o Brasil. Então, essa é a nossa política de fazer com que as pessoas não precisem mais depender do governo. Se precisar, o governo está aqui. Mas, corre atrás, caminha com as próprias pernas, você vai ganhar muito mais do que os 400, 800 reais do auxílio. Você vai ter dignidade, você vai poder escolher o que você vai comprar para o seu filho de presente, você vai escolher o que você vai botar na sua mesa para comer. Então, essa mentalidade que nós temos e que o lado de lá gosta de demonizar. o negócio de sempre fazer fake news, falar contra. Olha, se eu for presidente, eu vou botar auxílio, voltar com o Bolsa Família de mil reais. Vai tirar dinheiro de onde? Para começar. Quebrar a Petrobras de novo. Vai assaltar o quê? Para poder bancar isso? Vai fazer igual a Venezuela? Igual a Argentina está fazendo? Mandando rodar dinheiro na casa da moeda? Quer dizer, olha o resultado real que pode acontecer disso, Carol. Porque com um comportamento como esse, ele está dando com a mão e está tirando com as outras várias mãos que ele possa ter. Porque se você dá, por exemplo, chutei um valor aqui de mil reais. Isso, do jeito que é possível que ele vá fazer, olha a inflação que não vai ser gerada em função disso, que vai comer esse valor completamente. Olha a instabilidade política. Olha afastando os investidores. Olha dificultando a geração de empregos. Sabe? Então, assim, a mentalidade do governo Bolsonaro é essa. De dar dignidade para as pessoas, de valorizar as pessoas, de gerar um ambiente de negócios que sirva para que os investidores estrangeiros e os nacionais tenham a capacidade de empreender aqui. Flávio, agora falando sobre os artistas, cantores, a gente vê que boa parte dos artistas batem muito no governo de vocês, atual. E o que você pensa sobre isso? Inclusive até a imprensa, a gente acompanha, a gente vê que a imprensa costuma bater muito, principalmente na figura do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro. Mas a gente viu vários artistas, cantores e tal, atores até de rede de televisão, que sempre estão ali batendo, levantando em eventos a bandeira do Lula. Por que você acha que isso acontece, Flávio? Olha, eu acho que é uma raiva que eles têm de Bolsonaro sem saber que é um Bolsonaro para começar. Eles criam no imaginário deles um Bolsonaro que é um monstro que quem tem oportunidade de conhecer, vocês tiveram oportunidade de conhecer, sabe que ele não é, que ele é um cara sensível, que ele é um cara correto, que ele é um cara honesto, que ele é um cara patriota para caramba. Então, imagina, André, que essa raiva venha dos valores que nós defendemos que são mais conservadores, que é uma parte desses artistas mais famosos não concordam. Tudo bem, cara. Cada um faz o que quiser da sua vida, cada um faz o que quiser entre quatro paredes. Agora, não pode ser uma política de Estado nem de governo você incentivar a criança a falar de sexo com seis, sete anos de idade no colégio. Essa sempre foi a nossa briga. Eu tenho duas filhas, uma de dez, uma de oito. Não estou na idade de falar disso ainda, ainda mais por influência do professor maldoso. Eu não quero no colégio que ela estuda que vire moda ela ficar beijando a boca nem de menino e nem de menina. Tudo na vida tem um momento de acontecer. Vamos estar lá presentes para os pais que vão estar presentes para dar orientação e ela vai fazer o que ela quiser da vida dela segundo os princípios que nós defendemos. Então, acho que a raiva desse pessoal vem muito em função da nossa bandeira que levantamos de valores, de princípios que são mais conservadores. Além disso, aí entra aquela história da Lei Rouanet e a Lei Rouanet ela sempre beneficiou esses grandes artistas via de regra. Então, era dinheiro fácil que não tinha prestação de contas. Então, todo mundo, eu vou fazer um show aqui na praia de Copacabana, eu vou pegar um financiamento aqui da Rouanet, um tono aí para a bilheteria se vai dar certo, se o show é bom, se o show é ruim, eu falo o que eu quiser e não presto conta do que foi feito com esse dinheiro. Esse pessoal de Lei Rouanet, esses artistas, eu acho que tem raiva do presidente também em função disso. Agora, tem um outro lado que eu acho que são aqueles artistas que não têm visibilidade, não têm espaço na grande mídia, que não são contra Bolsonaro. Só para você ter uma ideia, a Lei Aldir Blanc, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, nós pagamos, sabe, uma bolsa, um auxílio para essas pessoas que vivem da cultura, que vivem dos eventos, atingimos mais de 850 mil pessoas, André, recebendo os recursos via essa Lei Aldir Blanc. Então, esses mais de 850 mil brasileiros que perderam a fonte de renda por causa do fecha-tudo de algumas autoridades aqui no Brasil, é aquele cara que trabalha em circo, é aquele cara que trabalha numa produtora de filme, é aquele cara que vende alguma coisa em algum comércio, que faz alguma atividade cultural no sinal de trânsito, na praia, numa estação de metrô. Esses caras foram atendidos pelo governo. Nunca nenhum governo tinha dado um real para essas pessoas. Agora, eles não têm voz. Eu tenho certeza que se eles pensarem, refletirem um pouquinho, eles vão lembrar que o único presidente na história que deu algum recurso para esse pessoal que era esquecido, que era invisível, que nunca teve acesso à Lei Rouanet foi o presidente Bolsonaro. Então, acho que é mais uma coisa que a gente tem que mostrar, a gente vai ter oportunidade de fazer isso até a campanha, durante a campanha, que eu tenho certeza que muitos vão virar a chave, vão dar o braço a torcer e vão entender que o melhor para o país é o Bolsonaro. Flávio, recentemente o Ciro Gomes em um podcast falou de forma até agressiva sobre vocês, falando que vocês eram ladrões, que ele teria como provar que vocês não discutiriam com ele porque ele tem como provar isso, que vocês são ladrões. O que você tem para falar sobre essa fala do Ciro? Bom, em primeiro lugar, a estratégia dele é querer colocar Bolsonaro na mesma prateleira do Lula no quesito corrupção. Olha, não cola com a realidade. não dá para querer comparar. As coisas que acusam o Bolsonaro de supostamente fazer, como, por exemplo, comprar vacina superfaturada durante a pandemia, que foi o caso da Covaxin, aquele lixo daquela CPI do Senado que tentou induzir a população em erro, nunca foi comprada. Não foi gasto um real de dinheiro público. E quando o governo identifica alguma coisa que possa cheirar a corrupção, ele imediatamente toma providência, suspende o processo, enfim, ele toma as providências para que não aconteça. Agora o Lula saqueou, só a Petrobras já foram recuperados mais de 6 bilhões de reais de delatores que devolveram dinheiro. Pô, cara, como é que não teve corrupção e o cara está devolvendo dinheiro para a União? Por quê? O dinheiro não era dele. E vários falam lá que o Lula sabia que o Lula era o chefe da quadrilha, não sou eu que estou dizendo. Então quando o Ciro Gomes tenta igualar o Bolsonaro a isso e me acusando de comprar uma casa que eu sou ladrão, a primeira coisa, ele está mentindo, está redondamente enganado, ele vai responder cível e criminalmente, vai ter, vai daqui a pouco seu Ciro Gomes, está chegando um oficial de justiça na sua casa para você provar, prova que eu não comprei aquela casa com dinheiro lícito, que é dinheiro do meu trabalho. Eu trabalho há mais de 20 anos, nunca precisei pisar em ninguém para crescer na política, dinheiro lícito, meu patrimônio compatível com a minha realidade. E agora, o Ciro Gomes vai, sem dúvida alguma, vai me ajudar a pagar a minha casa, porque certamente esse dinheirinho que ele vai ter que pagar de indenização, por ter me atacado com calônias, por ter tentado me difamar, eu vou usar para pagar essa casa. Então, Ciro, muito obrigado, o dinheiro da indenização que você vai pagar para mim, por estar mentindo, me acusando de algo que eu não fiz, vai servir para pagar a minha casa. Infelizmente, metade daquela casa não é do banco, que eu faço como milhões de brasileiros que pegam financiamento imobiliário. Hoje, eu sou um devedor, eu vou trabalhar muito para conseguir, tenho 35 anos para pagar o restante da minha casa. ele vir e falar isso assim, solto, pensando mais ou menos em fazer palanque eleitoral disso, ele vai pagar do bolso e as consequências também públicas disso. E óbvio que você pega o Lula que faz uma festa de arromba de casamento, que vinha caro, enfim, gastou uma fortuna naquele casamento, a imprensa não pega tão pesado com ele, mas de onde vem esse dinheiro? Quem pagou essa festa? O Lula, que eu saiba, sempre foi sindicalista, qual a outra profissão que ele exerceu a não ser presidente da república também? Então assim, se as autoridades policiais não estão vendo nada de errado, não sei o que eu vou ver. Agora, que é muito estranho, é muito estranho e não é compatível com o que a gente sabe da vida profissional do Lula. Flávio, você já fez algumas declarações sobre a liberação de armas, né? O que você pensa? Poderia ajudar a questão da... Sobre a liberação das armas, o que você pensa? Por que você defende esse projeto? André, essa é uma pauta que para nós é muito cara, que fala de liberdade, que fala de soberania nacional. Eu lembro que lá em 2005, quando teve aquele referendo sobre desarmamento, nós da família Bolsonaro éramos praticamente os únicos que abertamente defendíamos o direito do cidadão de ter acesso a uma arma de fogo para a sua legítima defesa, da sua família, da sua propriedade. Esse é um direito inegociável para nós, é o direito à vida, ao contrário do que nos acusam. Ter uma arma de fogo legal dentro de casa pode garantir a sua vida. Se chega alguém armado ilegalmente na sua casa, Carol, para fazer uma maldade com você, fazer uma maldade com alguém da sua família, para roubar os seus bens, para tomar a sua propriedade, você chama a polícia. Muitas vezes a polícia, muitas vezes a polícia não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Pode ser que a demora da polícia de chegar na sua casa uma arma ajude a resolver o seu problema. Dá uns dois tiros para o alto, depois dá um no joelho e se o cara continuar você dá onde tem que dar. Você não sabe se o cara está vindo para tirar a sua vida também, para cometer uma maldade contra você. E além disso, você vira o que o presidente da Ucrânia fez? Logo que começou a guerra com a Rússia, não? Não cheguei a ver. Havia tido uma política de desarmamento na Ucrânia. Primeira coisa que o presidente faz quando começa a guerra é dar porte de arma para os cidadãos. Ah, foi verdade, verdade. Ele distribuiu arma para a população da Ucrânia, para quê? Para defender a soberania no caso de um ataque externo. Pode ser também de um ataque interno, de um golpe interno. Então, normalmente, as ditaduras de esquerda desarmam a população para quê? Para diminuir a resistência caso eles queiram implantar um regime totalitário. Então, o presidente Bolsonaro é o contrário deles. Olha, eu confio tanto na população, confio tanto é que não vai ter golpe durante a minha gestão, que eu quero dar uma arma para você. Porque se eu fizer alguma coisa, você vai ser o primeiro a empunhar a arma contra o governo autoritário. Quer dizer, então, óbvio que a realidade mostra que a arma de fogo, além de salvar vidas, e salva vidas, por exemplo, de muitos desarmamentistas, políticos, que são a favor do desarmamento, maquiando com segurança altamente armada, com fuzil para tudo quanto é lado. Quer dizer, a vida dele é mais importante do que a vida de quem está nos assistindo? Não é. Ou não deveria ser. Então, é uma política que nós apoiamos e sabemos que é o lado certo. e, coincidência ou não, os índices, a taxa de homicídio cometido com arma de fogo está caindo no Brasil. Em 2020 foi recorde, queda de 17% em 2020. se nós tivéssemos uma política de desarmamento, será que o resultado seria o mesmo? Acredito que não. Flávio, eu queria que você falasse um pouco do depoimento do Lula, onde ele fala que uma pessoa que roubou um celular, enfim, um bandido de celular não tem que estar na cadeia, que ele roubou porque está passando fome, está precisando de dinheiro. O que você tem para falar sobre isso? O Lula sendo Lula, falar na verdade, que ele defende bandido mesmo abertamente. estou aqui, o Lula defende bandido, então vota nele quem quer. Quem quer ter um presidente que defende esse tipo de coisa, vai ser feliz, eu não quero, eu sei que não é o melhor para o nosso país. Agora, é crime, está na lei. Se ele acha que é uma injustiça, quem tem que mudar essa lei é o Congresso Nacional. Não é o presidente da República, vai virar ditador por acaso para, na canetada, mudar a lei? A lei agora é ele, vai passar a ser ele? É óbvio que eu tenho uma ojeriza ao Lula por causa dessas bandeiras que ele defende. Eu acho que o bandido que cometeu algum ato tem que pagar por aquilo, a gente tem que dar um voto de confiança para ele tentar se recuperar, sim. Eu sou advogado, então eu estagiei quase um ano na Defensoria Pública no Rio de Janeiro e a gente prestava serviço no sistema penitenciário. Eu ia para Bangu 2 para dar atendimento para os presos de alta periculosidade lá, é um Estado presente, mas o que eu peguei, eu testemunhava lá, cara. que o maior trabalho de ressocialização que existe não é o Estado que faz, são as igrejas. A igreja dentro de presídio é que transforma as vidas, porque as pessoas que não têm mais nada a se apegar, quando recebem aquela palavra de Deus, têm a fé para se apegar, passam a temer aquilo, passam a respeitar aquilo. Então é uma grande taxa de ressocialização quando a igreja entra no circuito. Então eu não estou demonizando quem está preso. O cara está lá, está preso, está pagando pelos crimes que ele cometeu, a gente tem que pensar nas vítimas daquele cara que está preso. Agora falar em soltar um cara, porque é um coitado, só porque não teve oportunidade, mas nos lugares mais pobres está cheio de gente honesta trabalhadora que não precisou matar ninguém, não precisou matar alguém para roubar um celular e vender no mercado negro para ter o que comer. Então são nessas pessoas que nós temos que nos espelhar. aquelas que conseguem caminhar com as próprias pernas, mesmo com todas as dificuldades, aquelas pessoas que estão no mesmo estrado social não podem justificar que vão cometer crime porque são pobres. É o que o Lula faz, ele tenta, com um discurso demagogo, fazer essa divisão de classe, botar pobre contra rico como se o problema, a culpa de alguém ser pobre seja a culpa de alguém que é rico. Não tem nada a ver. Na verdade, quem tem dinheiro normalmente é quem gera o emprego para as pessoas mais pobres terem uma oportunidade de não depender do governo. Então, assim, eu tenho algerias e eu confio muito na inteligência da população que vai saber pesar muito bem isso na hora de saber qual futuro que é para o país. Flávio, em 2019, nós tínhamos três pilares ali como ministros, vamos falar de três. O Paulo Guedes, que você falou que acha um cara excepcional, que nós também achamos, a gente é muito fã do Paulo Guedes. Tinha o ministro da Justiça que era o Sérgio Moro e nós tínhamos o Mandetta na saúde. Você já deu a sua opinião sobre o Paulo Guedes. Qual a sua opinião sobre o Mandetta e o Sérgio Moro? O Mandetta, ele virou aquele ministro mariposa, sabe? Não pode ver uma luz que ele já vai para cima da luz para dar entrevista, para querer aparecer. E sem fundamento científico nenhum, ele começava a fazer as coisas da cabeça dele. Até levava informações erradas para grandes autoridades, como no Supremo Tribunal Federal, que acabaram influenciando esses ministros a tomar a decisão e tirar a força do governo federal na hora de tomadas de decisões com relação à pandemia. Então, eu lamento muito que ele tenha escolhido esse lado, pensou mais no ego dele do que em dar oportunidade naquele momento a gente tentar coisas, já que era uma doença desconhecida, a gente tentar coisas que pudessem dar certo. E rapidamente eu estou em choque com o presidente da República que é o chefe dele. Então, nada mais natural de que alguém que está desrespeitando o seu superior hierárquo seja mandado embora. Aí o Moro foi uma grande decepção para todo mundo, porque eu acho que ele foi muito hipócrita, sabe, André? Ele não tinha nem que ter aceitado o convite do Bolsonaro para ser ministro dele, se ele pensava tão diferente do Bolsonaro desde o começo. Então, assim, naquele momento, eu próprio conheci o Moro no dia que o meu pai fez o convite para ele ser ministro da Justiça lá na casa dele, na barra, ele ainda operado com a bolsa de cocô na barriga. e a conversa lá totalmente aberta, a liberdade para o Moro fazer o que quisesse, nós nos elegemos com essas bandeiras aqui na segurança pública, então, vamos supor, ele vai seguir. O cara senta na cadeira e mais ou mais um que parece que tem o ego maior que o mundo. Então, coisas simples ali, ele já criava dificuldade, como, por exemplo, a gente tinha informações de que alguns delegados da Polícia Federal que trabalhavam na parte de autorização de posse e porte de arma, estavam negando as coisas lá, os pedidos que estavam fundamentados dentro da lei para o cidadão, ordeiro, cidadão de bem, que entrava com pedido na Polícia Federal, ó, está indeferido porque está indeferido, não tem direito não, mas o cara tinha direito. Aí chegava, perdi a informação, chegava até o ministro Moro, ele ignorava. Isso aqui não tem, eu não sou a favor do armamento não. Como assim? A gente acabou de passar por uma eleição que a gente tratou disso para caramba. Como é que o ministro não vai seguir um princípio, uma bandeira que é muito cara para o governo Bolsonaro e uma série de outros problemas, botando gente, pessoas em conselhos de direitos humanos, vinculados ao Ministério da Justiça, que eram ligados à esquerda, que eram ligados aos direitos humanos, que postavam a hashtag ele não. Quer dizer, coisas simples ali que foram desgastando no dia a dia. E a gota d'água, sem dúvida alguma, foi a inércia do Moro com relação às barbaridades que algumas autoridades estaduais e municipais cometiam contra o cidadão trabalhador durante a Covid. Aquelas cenas lamentáveis de um guarda municipal prendendo um surfista que sai d'água porque não estava usando máscara. Ou então uma mãe, como aconteceu com a esposa do deputado federal Luiz Lima, andando na praia desmandada com a filha sem máscara, tomou a gravata da polícia, colocam no cambronho, olha para a delegacia. As pessoas cobraram o do Bolsonaro. Bolsonaro, você vai deixar isso acontecer? Aí o que o Bolsonaro fazia? Ô Moro, você que é o ministro da pasta, faz alguma coisa, edita algum decreto, se impõe, vai dar entrevista, faz alguma coisa, o cara não fazia nada. Então foi uma grande decepção e o jeito que ele saiu mostrou qual era o caráter dele, ou seja, a falta de caráter. Atacando o governo, desdenhando da Carla Zambelli, que tinha sido, tinha convidado ele para ser padrinho de casamento dela e ele desdenha, vaza a conversa da Carla para a imprensa, expôs a Carla para caramba. Quer dizer, um cara que não está nem para ninguém, ele pisa em quem ele tiver que pisar para atingir o objetivo dele. Ô Flávio, deixa eu te fazer uma pergunta. O Lula, recentemente falou sobre a questão que ele acha que a classe média ostenta muito. O que você acha disso, dessa fala? Olha, ele faz uma fala hipócrita mais uma vez. No sítio de Atibaia dele tinha um monte de televisão. Coisas pessoais dele que foram encontradas lá, tudo lá, mas dizer que o sítio não era dele. Quando ele fala que a classe média esbanja demais, uma televisão só na sala já basta, ele faz um discurso para tentar enganar as pessoas que são mais humildes. E muitas vezes não tem condição de ter mais de uma televisão em casa mesmo e tenta fazer essa disputa de classe como eu falei. Jogar pobre contra quem tem dinheiro. Agora você imagina, um governo de esquerda chegando aqui. Vocês que têm um público muito interessado nas dicas que vocês dão de mercado financeiro. Você imagina o Lula e outro discurso importante que ele faz de taxação de grandes fortunas. O que é uma grande fortuna? Quem tem mais de 5 mil na conta? Quem tem mais de 10 mil? Quem tem mais de 1 milhão? Então todo mundo que está nos assistindo é essa bandeira declarada do Lula que vai querer taxar as grandes fortunas como se os ricos fossem os responsáveis por alguém ser pobre ou para o país estar passando por um momento difícil. Ele vai querer implementar aqui. Aqui que vai acontecer como já aconteceu na França. Quem tem dinheiro bota em outro país onde não há esse tipo de tributação. Com a consequência não tem dinheiro aqui dentro do Brasil para a gente investir, para a gente empreender no nosso próprio país. Isso é tão óbvio mas é um discurso fácil. Ele fala o pobre está lá tem dificuldade o governo tenta ajudar e o Lula está lá falando olha pobre você tem a situação difícil por causa do Bolsonaro se eu chegar eu vou tirar dinheiro do Rio que eu vou dar para você. É uma hipocrisia ele não vai fazer isso tem que passar pelo Congresso Nacional se passar vai trazer essas consequências que eu falei que são péssimas para o nosso país que vão aumentar a pobreza. Mas assim ele faz discurso acho que ele faz pesquisa e vai dar entrevista conforme aquilo que a pesquisa mostra que ele tem que falar então não é um produto genuíno como é o Bolsonaro. O Bolsonaro você pode não gostar dele por um motivo ou outro e tal mas você sabe que o pacote você está levando para casa. O Lula cansou de falar que é uma metamorfose ambulante já provou que além de incompetente é ladrão então as cartas estão na mesa cada um escolha para o lado que quer ir. Flávio, outra coisa o Lula também recentemente falou sobre a questão de mentir ele fala que já mentiu ele mesmo fala que mentiu números que já falou mal do Brasil o que você acha disso? Porque é complicado um presidente um ex-presidente ou atual falar mal do nosso próprio país enfim mentir números. É aquela coisa do achar que é malandro e o Lula na minha cabeça ele parou um pouco no tempo ele não acompanhou essa evolução digital e hoje quando ele mente quando ele fala um negócio desse em fração de poucos minutos isso está viralizado na internet alguém já buscou um vídeo lá de trás que contradiz o que ele está falando agora pega ele no flagrante na mentira mas que ele não está muito habituado com isso então ele deve errar muito ainda nessa linha eu espero que ele continue falando a verdade mostrando quem ele é de verdade essa pessoa nociva essa pessoa rancorosa raivosa esse Lula de 2022 que não tem nada a ver com aquele Lula de 2002 que as pessoas acreditaram mas as pessoas acreditaram porque ele estava mentindo não tinha sido pego na mentira ainda agora em 2022 ele não consegue mais enganar ninguém se ele insiste com a mentira se ele insiste em fazer esse tipo de hipocrisia eu falei com o Google as pessoas conseguem descobrir se ele está falando a verdade ou não ele vai cair no descrédito a cada dia escolher um cara desse essa falta de caráter para tocar para ser o comandante em chefe do nosso país e ele que está querendo está indo atrás de voto se gabando de ser malandro se gabando de enganar os outros se gabando de mentir é esse cara que as pesquisas estão dando com 44% já que ele fala essas coisas todas e não muda na pesquisa estranho isso quando falam que o Bolsonaro fala alguma coisa de errado ele cai 2, 3, 4, 5 pontos aí o Lula fala um monte de coisa ruim fala disso fala de aborto e tal fica lá estável quer dizer que critério é esse que pesquisa é essa não querendo ilusir quem só que mais uma vez eu confio muito na inteligência da população que vai saber distinguir e quanto mais perto da eleição mais eles vão se interessar de pesquisar os assuntos e saber quem está falando a verdade e o que é melhor para o Brasil até queremos saber a sua opinião telespectador coloca aqui embaixo nos comentários em quem você vai votar se no presidente atual Bolsonaro ou no Lula e vamos fazer a nossa pesquisa aqui do nosso canal Irmão Dias Podcast agora Flávio falando dos últimos presidentes que o Brasil teve vamos começar ali pelo Collor então a gente teve o Collor Fernando Henrique Cardoso o Lula e a Dilma qual foi o pior presidente e se você porventura gostou de algum desses governos olha eu nasci em 1981 então eu peguei ali quando criança ainda o período Collor que no meu ponto de vista fez algumas algumas coisas boas ele abriu o mercado em especial automobilístico aqui ele tinha um pensamento mais liberal na parte econômica acho que ele soube valorizar um pouco os militares as forças de segurança então e teve o problema acusado de corrupção que inclusive há pouco tempo ele foi absorvido grande parte deles e voltou para a política o Fernando Henrique fez um governo mais à esquerda em que ele fez aquele ajuste fiscal criou o plano real teve coisas positivas mas também acredito que na pauta na pauta social podia ter feito muito mais mas o fato é que ele deixou a casa arrumada para o próximo presidente então eu digo que o Fernando o Collor e o Fernando Henrique eles plantaram veio o Lula depois e semeou isso tudo semeou roubou não fez cresceu o Brasil cresceu muito menos do que poderia porque o cenário mundial era muito favorável o Brasil cresceu menos do que vários outros países considerados de terceiro mundo porque não faltaram políticas que fossem sólidas e que fossem estruturantes e que não fosse apenas pensando na próxima eleição então o Lula fez isso ele não soube aproveitar esse momento roubou pra caramba e a Dilma acabou de tocar fogo em tudo porque ela veio com uma ignorância absurda eleita em função do seu padrinho que é o Lula então acho que eu posso considerar os dois governos um só praticamente Lula e Dilma e aí foi o desastre que nós vimos que dizem o Brasil que interferiu na concorrência de energia que interferiu no mercado de combustíveis enfim que deixou uma conta gigantesca pros brasileiros pagarem então acho que a Dilma e o Lula se eu considerar um só governo sem dúvida alguma foram os piores mas se pudesse escolher uma eu falaria que é o Lula porque ele foi o grande maestro disso tudo ele foi o grande mentor disso tudo ele foi o mentor da Dilma e esse grupo que assessorava a Dilma que ele pretende botar de volta caso se eleja em 2022 então do meu ponto de vista foi isso mas graças a Deus nós colocamos um presidente como o Bolsonaro em 2018 nós não quem está nos assistindo colocou o presidente Bolsonaro que novamente está plantando mesmo com pandemia e guerra da Rússia com a Ucrânia bons frutos estão surgindo nos próximos 4 anos não tenho dúvida que o Brasil vai colher grandes frutos dessa gestão brilhante que fez o governo Bolsonaro agora Flávio você não acha que o Lula desculpa Carol até te interromper porque eu fiquei curioso irmão é assim mesmo você não acha que o Lula ficou mais careca do que já é ao ver a Dilma dar aqueles pronunciamentos maravilhosos porque a Dilma ela podia fazer stand up porque é tanto vídeo na internet que no Youtube cara é engraçado ela é carismática ela fala umas coisas que são assim muito engraçadas mas você não acha que o Lula vindo aqui na televisão falava meu Deus o que essa mulher está fazendo olha imagino que sim ele ficava pensando puta que merda que eu quis botar essa mulher lá mas enfim o povo brasileiro como eu falei às vezes se deixou levar por discursos mentirosos por falsas promessas e deu um voto de confiança na esquerda no PT e deu no que deu você vê a diferença da Dilma para Bolsonaro alguém que falava que ia estocar vento para gerar energia e o presidente Bolsonaro falando em fazer uma grande fazer grandes concessões exploração de energia eólica offshore aqueles cataventos lá em alto mar que podem gerar energia para sustentar não só o Brasil mas todo mundo o Brasil pode usar o vento como o Brasil pode ser a grande solução para todo mundo na geração de energia limpa assim eu acho que é incomparável eu fico imaginando se nós tivéssemos a condição de normalidade no Brasil desde 2019 como é que o país não estaria infinitamente melhor em outro patamar sem dúvida alguma mas mesmo com todos esses problemas de pandemia e guerra ainda estamos conseguindo números melhores do que o PT em condições normais de governo o fato é Flávio eu concordo com você que o presidente ele não teve uma condição favorável para governar porque ele assumiu em 2019 fez ali a questão da reforma previdenciária isso foi fundamental para a gente ter os recursos para fazer o que a gente está fazendo hoje foi estruturante já foi um passo interessante mas em 2020 veio todo aquele banho de água fria que o mundo tomou então ele teve que encarar em 2020 e 2021 muitos problemas e agora nós temos uma situação entre Ucrânia e Rússia que também prejudica o mundo como um todo com a questão do petróleo fertilizantes e tudo mais eu concordo com você né Carol sim e eu acho que o que é legal de se falar um grande feito no governo é a questão das obras do Nordeste receber a água você ver você poder e eu acredito que as pessoas lá estão enxergando isso porque Flávio a gente teve muitas obras que foram feitas assim começaram a ser feitas e não foram terminadas e aí no governo Bolsonaro a gente vê que teve essas obras terminadas terminado aqui acho que os estádios né começou e terminou porque por que você acha que eles não continuaram essas obras porque aí eles falam assim não mas a gente fez a obra tudo bem que vocês fizeram é um negócio que tem que acabar né não acabou a obra e quem fez chegar a água enfim tudo isso a gente viu foi o governo Bolsonaro agora o cara a esquerda é mestre em criar falsas narrativas e em desviar recursos públicos então quando o dinheiro público vai para o lugar certo como é o caso do São Francisco com o governo Bolsonaro a obra acaba sem superfaturamento obra de qualidade e que finalmente está dando a independência que esse pessoal do Nordeste em especial de cinco estados lá que se não me engano foi foi Pernambuco Rio Grande do Norte Ceará Paraíba e Alagoas pessoas estão aguardando há mais de 30 anos essa água o projeto original não é do Lula não é de décadas atrás mas que o presidente Bolsonaro quando chegou e aí eu cito um outro importante pilar ministro craque que é o Tarcísio de Freitas que deixou o ministério para ser pré-candidato ao governo de São Paulo ele pegava essas obras aí e conseguia tocar junto com outro que eu também acho que é um craque que é o Rogério Marim que era o ministro do desenvolvimento regional então essa parceria pôde transformar essas obras em realidade num curto espaço de tempo sem superfaturamento de qualidade e finalmente o povo do Nordeste está vendo água chegar na sua casa e você vê tem uma lembra aquelas fotos o presidente Bolsonaro já me falou lembra aquela foto que é clássica de uma criancinha bem pobrinha andando com um balde de metal na cabeça andando não sei quantos quilômetros para pegar água num açude e voltar para casa para poder botar água no feijão isso não tem mais com o governo Bolsonaro porque agora a água está direto na torneira dele seja pela transposição do São Francisco seja por essa política de fazer os poços artesianos em locais que são do semiário do nordestino então quer dizer é algo é algo assim que ninguém nunca imaginou que fosse algum dia ver para quem é das classes B e A como nós somos é como uma parte que ainda não está assistindo é água coisa normal agora você imagina para essas pessoas a água parece ouro é a grande riqueza que eles sempre tiveram direito nunca tiveram acesso por que Carol? não tinham acesso porque quanto mais pobres eles fossem quanto mais dependentes da água eles fossem podia chegar um político lá para meter carro pipa para resolver o problema da seca naquela naquela micro região naquela rua naquela casa acabou isso trocar voto por carro pipa as pessoas que estão sendo beneficiadas agora eu vou começar a olhar mais para frente não agora eu quero wi-fi o governo Bolsonaro está dando wi-fi está chegando internet em aldeia lá no meio da Amazônia isso ajuda por exemplo na educação à distância dos nossos indígenas na inclusão deles quer dizer é um governo transformador e que mais uma vez quando você quando se usa dinheiro público indo para o lugar certo o resultado é transformador para melhor para todo mundo agora Flávio falando um pouquinho da Paola Coracela o nome dela é esse desculpa eu não acompanho não acompanho o trabalho dela é Corcela é Corcela ou Coracela enfim ela falou que ela deixou a qualidade do restaurante dela cair para que ela pudesse de fato comprar dos sócios a parte e ficar com o restaurante e também falou sobre a questão do Bolsonaro que não dá para aturar que a pessoa é escrota ou é burra o que você tem para falar sobre isso desculpa eu realmente não acompanho não sei o trabalho enfim eu sei que ela é argentina trabalha aqui no Brasil de cozinha de cozinha da Argentina assim Carol quem gosta de dar de malandro de enganar os sócios de tapear os outros tem que botar no Lula mesmo é uma identificação direta isso ser uma escrutidão e ela ainda conta isso se gabando mas eu vi por exemplo algumas pessoas na Argentina dizendo que nunca ouviram falar dessa mulher lá quer dizer o país dela ela não levou nenhum fruto positivo para lá não colaborou com nada com o seu país eu vi para cá para tentar ganhar dinheiro enganar os outros eu lamento muito que pessoas como essa ainda venham a público para ficar tirando onda com os outros como se os outros fossem otários mas é o que o Lula faz na política pelo menos ela não quis ir para a política ainda espero que não vá também não precisamos de mais pessoas com esse perfil ruim no Congresso Nacional ou em qualquer outra posição pública e é muito pesado na minha opinião André você falar que você é dono de um restaurante falar que as pessoas que vão lá e votam no Bolsonaro ou são escrotos ou são burros isso faz com que você perca um público absurdo eu acho que ela deve estar pagando o preço acho que eu ouvi falar nessa história inclusive ela foi bem as pessoas foram no Google rebaixaram a nota dela porque você dá uma declaração dessa você se expõe de uma forma muito negativa então acho que ela está colhendo o que ela plantou o famoso quem lacra não lucra é o que está acontecendo com ela eu acho que ela está colhendo o que ela plantou agora Flávio se o Lula vier a se reeleger como você enxerga o Brasil nos próximos quatro anos? olha se Deus quiser isso não vai acontecer estamos trabalhando para isso que o Brasil não merece a volta dessa quadrilha a cena do crime como gosta de falar o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin que agora é o vice do Lula alguém que imagina até que era a sua opinião sobre isso eu lamento muito porque pelo menos a trajetória do Alckmin eu não via nada que fosse de tão grave de tão ruim na trajetória dele tinha aquela imagem de bom gestor durante a passagem dele no governo de São Paulo era um nome forte para o governo de São Paulo eu confesso eu pensava em me aproximar já que ele era um potencial candidato a governo em São Paulo com grande chance mas aí as coisas acontecem acho que Deus sabe o que faz ele revela as coisas para a gente que a gente não enxergava antes então quando ele se insinua para esse vício do Lula quando ele vai para essa linha de se aproximar daqueles que dois minutos atrás ele estava xingando chamando de ladrão dizendo que tinha uma quadrilha e queria voltar a cena do crime eu não consigo entender de verdade até hoje o que é que passou na cabeça do Alckmin o que é que passa na cabeça do Lula de aceitar alguém que tem origem ali no PSDB como vice porque era igual o Vasco e Flamengo como é que você explica para um torcedor eu sou vascaíno como é que você explica para a torcida do Vasco que eu vou virar Flamengo de um dia para o outro sempre houve aquela rivalidade saudável dentro de campo mas na política sempre teve essa rivalidade sempre foram os polos então assim acho que o eleitor não digere sabe é algo artificial algum interesse pessoal de ambas as partes então eu fico imaginando ainda mais o eleitor do PSDB aquele cara que sempre acreditou no Alckmin que sempre foi que era do PSDB que pequia para a campanha para atacar o lado do PT como é que se sente agora traído então é mais um acho que é mais um vácuo ali que vai acontecer que alguém vai ocupar é um vácuo pequeno porque os eleitores do PSDB que sobraram são muito poucos as pesquisas estavam dando pouquíssimo menos de 5% para o Alckmin lá atrás quando ele estava aparecendo em pesquisa mas mostra que as pessoas não tem nenhum pudor em deixar divergências de lado para se alinharem não é para o bem do Brasil não é para o poder total é só poder é só que acho que mais uma coisa é que eu confio na inteligência do eleitor que vai saber medir então nós seguimos aqui na nossa linha com o Bolsonaro totalmente coerente com o que ele sempre defendeu ele fala aquilo que ele pratica ele é do jeito em casa que ele é do jeito na rua então esses são valores que eu acho que são importantes na hora do eleitor tomar a decisão ou Flávio essa questão da liberdade de expressão você acha que está sendo ameaçado como é que se enxerga isso? Ele está totalmente sob ameaça infelizmente é aquela máxima que atribui a Lênin mas que não é do Lênin mas que a esquerda usa muito xingue o do que você é acuse-o de fazer o que você faz para vencer a narrativa o que está acontecendo é isso acusando o Bolsonaro de ser alguém que é contra a liberdade quando na verdade ele é o maior defensor da liberdade ele é o maior defensor da constituição ele é que está pensando lá na frente ele que fala que tem uma coisa mais importante do que a nossa vida que é a nossa própria liberdade e infelizmente algumas poucas autoridades no Brasil insistem em querer rotular o Bolsonaro como sendo uma pessoa autoritária como sendo uma pessoa que vai dar um golpe em algum momento uma pessoa que é a favor de censura nós estamos há 3 anos e meio do governo qual foi o ataque que você viu do Bolsonaro à liberdade? Nenhum pelo contrário é uma defesa plena agora quer ver um termo muito bom para você ver como é que isso realmente está em risco a nossa liberdade? tem um monte de parlamentar deputado federal senador que em tese tem a imunidade para quê? para falar aquilo que ele acredita defender aquilo que ele acha o correto na hora de subir na tribuna no senado subir numa tribuna para discursar na câmara dos deputados fica medindo as palavras porque não sabe se vai virar réu ou se vai virar investigado esse inquérito maluco totalmente nulo do tal do fake news quer dizer há 4 ou 5 anos tinha ministro do STF dizendo que cala a boca já morreu quem manda na minha boca sou eu é para defender alguém que ele tinha simpatia e agora o cala a boca não morreu coisa nenhuma cala a boca o deputado cala a boca o senador porque senão eu te prendo não pode falar mal de uma autoridade pública você vai para a cadeia que história é essa? que história é essa? e você quer ver mais? olha o cenário aqui mais ou menos olhando para a América do Sul temos uma ex-senadora se não me engano da Equador que chegou não da Colômbia que chegou a ser presidente por um determinado momento Bolívia só para você ver olha aqui para o cenário da América do Sul de novo lá na Bolívia tem uma ex-senadora que chegou a assumir a presidência da república em função dos impedimentos do presidente do vice e tal era uma pessoa que não era de esquerda e hoje está presa sabe por quê? atos antidemocráticos sem ter feito absolutamente nada de antidemocráticos só o fato de ter assumido a presidência de um país porque a Constituição dizia que ela tinha que assumir a presidência do país naquele momento e defender a liberdade quer dizer tudo que está acontecendo igual aqui no Supremo e o que mais me indigna? porque eu já tentei várias vezes ser o meio de campo para evitar esse atrito do executivo com o judiciário e aí eu sempre acreditei que não precisava de você tomar medida drástica nenhuma para que cada poder estivesse dentro do seu quadrado então tinha conversa boa com o ministro supremo por exemplo aí e relatava o presidente presidente eu acho que a gente pode dar uma oportunidade aqui vamos tentar arredondar para não ter mais ruído para a gente poder governar em paz mas no dia seguinte o cara vai para um congresso na Bahia dizer que a internet deu voz para os imbecis uma clara referência dos eleitores do Bolsonaro quer dizer o tempo inteiro tomando tiro decisões que interferem diretamente no poder executivo por parte do judiciário então assim é muito preocupante esse é um grande são alguns indícios de que a nossa liberdade está sim em risco mas não é por causa do Bolsonaro Alexandre de Moraes qual a sua opinião sobre o ministro do STF? quer dizer é uma pessoa que como eu falei eu achava que podia ter um mínimo de bom senso e não se colocar no lugar do presidente como ele vem fazendo ele não foi eleito presidente da república ele está ali para cumprir a constituição não para ficar interpretando dando voltas para incriminar quem ele quiser infelizmente é o que está acontecendo eu acreditava que eu pudesse haver dentro do próprio Supremo um consenso olha Alexandre baixa outra bola porque se seu problema pessoal não sei qual a razão está trazendo para o colo do Supremo um problema que não é do Supremo hoje a imagem do Supremo está super desgastada e não é por causa do Bolsonaro é por causa das atitudes deles por causa de algumas decisões totalmente tortas deles como é que você explica para o eleitor que a Dilma foi caçada no Congresso Nacional e manteve os seus direitos políticos e aí o deputado Daniel Silveira por causa de discurso enquanto parlamentar que ele deveria ter imunidade parlamentar ficou preso e perdeu os direitos políticos porque essa balança desequilibrada é só um exemplo dos vários que podem ser dados mostrando que o próprio Supremo não consegue internamente se resolver em relação a isso e aí qual seria o poder moderador ou o Senado poderia pautar um impeachment de ministro do STF eu sempre acreditei que não fosse necessário hoje já estou começando a mudar a minha opinião porque eu estou vendo que não tem jeito não tem os caras não tem bom senso não estou falando do Supremo como um todo antes que falem que eu estou causando uma guerra institucional não é nada disso são indivíduos ali dentro infelizmente graças a Deus a minoria graças a Deus a minoria que insistem achar que sabe que é melhor para o povo e não o presidente da república que foi eleito para isso e todo dia soltando uma pirulazinha para inviabilizar o governo as pessoas tem limite tomam decisões que comprometem o orçamento público toda hora coisa que estava parada lá 15 anos no Supremo não é que desengaveta para tentar inviabilizar o governo quer dizer como foi o caso dos precatórios a gente tem uma já temos essa guerra difícil da pandemia a guerra da Rússia com a Ucrânia ninguém quer guerra com o Supremo mas só que na minha percepção o presidente Bolsonaro tem que se defender de algum jeito se ele não puder mais falar já que a gente está falando de liberdade de opinião acabou o mundo dá a chave lá para o Alexandre de Moraes e ele vai tocar o país porque ele não renuncia ao cargo do Supremo e se candidata à presidência da república ele sabe que ele não tem apelo popular e se hoje ele reclama eu sei que ele reclama de viver numa cela numa prisão domiciliar praticamente que ele não pode ir em lugar nenhum que ele é hostilizado a culpa não é do Bolsonaro não a culpa é exclusivamente dele das posturas dele que não são posturas de um ministro do Supremo é postura de um deputado senador de oposição ao governo Bolsonaro no lugar de fazer oposição é no Congresso não é no Supremo Tribunal Federal Flávio você como senador você consegue andar na rua assim você deve ter uma proteção mas é tranquilo para você graças a Deus graças a Deus óbvio quando eu tenho que sair com segurança eu tenho registradas algumas ameaças de morte contra mim e tomo as minhas precauções obviamente mas no tocante aí esse ao apelo popular eu viajo de avião direto eu vou em shopping eu vou em restaurante aí 99,9% das vezes é um público muito simpático que respeita e pede para tirar foto as pessoas vêm assim Flávio desculpa te incomodar eu falo não não está me incomodando de jeito tem essa parte boa todo político gosta de ter o seu trabalho reconhecido apesar de toda enxurrada de tentativa de destruir a minha reputação que a grande mídia tentou fazer comigo as pessoas reconhecem o que aconteceu a perseguição que houve que hoje não tem nada absolutamente nada contra mim e veem que eu estou ali para tentar ajudar o Brasil a dar certo e sou o fã número um do presidente Bolsonaro e dedico grande parte do meu mandato como senador e como pessoa pública a fazer que as coisas deem certo no governo o que você acha do Romário na política eu acho ele um craque foi um craque dentro de campo você sabe que eu acho que o Romário influenciou na minha escolha de time porque o meu pai é palmeirense eu também sou eu falei disso com ele quando ele veio para o Rio a gente foi morar ali em Marechal Hermes na Vila Militar onde era o campo do Botafogo antigamente uma arquibancada assim de madeira e aí aqui no Rio ele escolheu o Botafogo o time mais simpático para ele porque a gente morava ali perto do lado via treino do Botafogo só que eu nasci em 81 e o Vasco em 87 88 estava ganhando tudo campeão carioca campeão brasileiro um time maço e o Romário aparecendo no Vasco tinha o Roberto Dinamite muitos craques daquela época Bismarck Bebeto logo depois também jogou no Vasco então eu quando tinha ali uns 6, 7 anos de idade na hora de escolher time eu falei pai olha só eu sei que você faz força para você Botafogo mas eu não vou aguentar ficar sofrendo há muito tempo não eu sou Vasco acho que o Romário influenciou esse sucesso do time do Vasco naquela época e hoje eu sou vascaíno mas eu vejo ele dentro também do Senado como político apesar de muitas vezes as pessoas acharem que o trabalho dele não tem uma ressonância muito grande ele tem umas pautas que são muito legais especialmente na área social com relação ao esporte com relação às pessoas com deficiência ele é um cara do bem que bacana é um cara que veio de origem humilde lá do Jacarezinho no Rio de Janeiro um cara que entra em qualquer comunidade aí é respeitado e é um senador que tem votado com o governo ele senta do meu lado ali praticamente no plenário e é pré-candidato no Rio de Janeiro a Senado e o cenário hoje até por ele estar no nosso partido que é o PL ele terá o nosso apoio Flávio recentemente a Lucena Genro que é uma deputada aqui no Rio Grande do Sul ela votou contra e se pronunciou contra a educação financeira nas escolas qual é a sua opinião sobre isso? Eu sou muito favorável inclusive tenho um projeto de lei sobre isso que eu apresentei se não me engano em 2019 e falo não só dessas noções de educação financeira mas como falo aquela experiência como matéria para que seja como matéria também não só educação financeira mas também a educação moral e cívica noções de empreendedorismo eu acho que isso é transformador se a criança desde o começo já sabe quanto custa as coisas o valor das coisas vai dar muito mais valor para aquilo é difícil você ganhar dinheiro você tem que gastar dentro daquilo que você tem de orçamento eu acho que isso seria fundamental e é um diferencial por exemplo que eu vejo nos Estados Unidos lá nos Estados Unidos o jovem de 17, 18 anos ele é praticamente expulso de casa vai trabalhar vai se virar por sua conta ele vai lavar prato vai correr atrás então acho que eles têm uma cultura empreendedora muito mais acirrada até do que a nossa e por incrível que pareça isso eu vi na China também eu estive na China também na missão oficial lá no Senado e me surpreendi porque lá é desenvolvimento para tudo quanto é lado linha de transmissão de energia aquelas estações de trem de metrô para 10 milhões de pessoas por dia mas você via todo mundo trabalhando sem parar quer dizer seja no mercado formal ou informal os camelôs lá naquele mercado se não me engano mercado da seda que tem lá na China desde jovem já trabalhando ali 10 horas por dia para ter o seu ganha-pão acho que isso é muito importante de que o governo tentou fazer isso mas a pandemia com dois anos de escolas paradas é difícil você botar algum planejamento de pé mas eu lembro que todos os ministros que passaram por lá estavam falando nessa linha por exemplo de que se fosse no segundo grau você dar uma espécie de acompanhamento vocacional para que quando a pessoa fosse escolher qual faculdade ela fosse fazer ela tinha uma ideia daquilo que ela gostava de fazer isso reduziria a evasão também no nível universitário e sem dúvida alguma isso vai gerar teríamos aqui uma geração de adolescentes e de jovens muito mais preparados e dando muito mais valor para o trabalho para não gastar ou se endividar para não pensar em ter mais aquilo que ele pode ter isso seria muito positivo para o nosso país sem dúvida alguma acredito que isso ainda vai ser implementado espero que no próximo mandato sem pandemia a gente consiga transformar isso numa realidade a gente fala muito sobre isso aqui o nosso canal também fala muito sobre finanças e assim pessoal continue estudando continue você que as vezes tem uma vida mais simples não desacredite porque você pode crescer a gente preza pela educação financeira nas escolas em escolas públicas até para as pessoas mais velhas continuem acreditem invistam a educação financeira é sim uma das soluções muito importantes né André que a gente tem até para que as pessoas aprendam a poupar aprendam a investir a fazer uma renda extra economizar que elas possam realizar ações e é isso que a gente quer para vocês educação financeira na nossa visão é essencial e a gente preza muito por isso aqui no nosso canal agora Flávio o que você acha do Haddad contra o Tarcísio porque o Tarcísio é muito querido o pessoal fala muito das obras e tudo você acha que tem que está assim como é que está essa questão da votação aqui olha eu acho que para começar o Tarcísio é fruto de uma visão política muito privilegiada de Jair Bolsonaro eu sempre falo para ele pô rapaz eu tenho uma coisa que eu respeito mais do que qualquer dado científico que você possa me trazer aqui que é a sua intuição então ele enxergou no Tarcísio eu concordo hoje olhando é fácil de falar mas lá atrás pouca gente acreditava mas logo no primeiro momento eu também já acreditei no nome do Tarcísio ele tem o perfil de São Paulo ele é uma pessoa séria um puta de um gestor uma pessoa competente uma pessoa que é preparadíssima alguém que assumiu o ministério por causa do currículo dele eu estava lá no Centro Cultural Banco do Brasil quando meu pai estava olhando os currículos das pessoas que poderiam virar ministro da infraestrutura quando ele viu o Tarcísio o cara é formado no INE o cara é um baita de um técnico o cara não sei o que já fui não sei o que lá vou chamar esse cara para conhecer olha como é que ele nomeava o ministro não era uma indicação de um político qualquer tem indicações que são boas mas naquele momento de formação de governo ele queria um grupo de ministros extremamente técnicos e quando fosse indicação política tivesse também o critério técnico como aconteceu então o Tarcísio para mim acho que o eleitor de São Paulo já está olhando para ele como uma pessoa que pode fazer por São Paulo o que ele conseguiu fazer pelo Brasil inteiro eu falei que o governo tem nos próximos 10 anos um trilhão de reais contratados para obras de infraestrutura o Tarcísio junto com o presidente Bolsonaro eles estão apostando novamente na estrutura ferroviária para distribuição da nossa produção no Brasil estão fazendo concessões de portos de aeroportos vai ter agora o porto de Espírito Santo o porto de Santos também que dava prejuízo há um tempo atrás agora dá superávit e em sendo privatizado não tenho dúvida que vai gerar vai movimentar muito mais mercadoria e vai gerar muito mais emprego vai ser muito melhor para São Paulo acho que o Tarcísio tem muita muita garrafa para vender aqui em São Paulo e eu acredito que na hora mais uma vez chegando quanto mais perto da eleição chegar e o eleitor comparar o que foi a gestão do Haddad o fiasco e aquilo que o o Tarcísio pode trazer de esperança para o povo de São Paulo vai ser um grande diferencial eu acho que é uma é uma aposta que tem tudo para dar certo o nome do Tarcísio né como hoje como pré-candidato ao governo de São Paulo agora Flávio nós entrevistamos o seu pai aliás se você que está aí não viu a entrevista vou deixar o card aqui em cima corre lá para você assistir a entrevista com o presidente Jair Bolsonaro e ele citou a gente perguntou para ele alguns erros que ele viu no governo dele e ele citou alguns erros agora visão do Flávio alguns erros que aconteceram no governo ou o principal erro que aconteceu porque nem todo mundo acerta tudo né o que você poderia citar para a gente ninguém nasce sabendo ser presidente da república eu não aprendi isso em faculdade nenhuma em colégio nenhum mas a vivência do Bolsonaro por 28 anos no Congresso Nacional obviamente o credenciaram para estar ali não chegar cru chegar muito mais robusto para tocar o país óbvio que ali no começo tem os erros e acertos as escolhas de alguns ministros que se ele tivesse hoje se fosse hoje em dia por exemplo que tivesse começado o governo ele certamente erraria muito menos mas para mim eu sempre falo isso o maior erro nosso foi na propaganda na comunicação porque o governo fez tanta coisa de bom mas tanta coisa que muita gente não sabe às vezes nem eu sei em todas as áreas em todas as áreas André muitas coisas maravilhosas não deixou ninguém para trás é infraestrutura é água no Nordeste é o auxílio Brasil são leis de liberdade econômica marco legal do startup de saneamento básico uma infinidade de pautas positivas que colocam o Brasil hoje para mim o Brasil o maior potencial de oportunidade no mundo para investimento não só em bolsa de valores mas também para empreender e eu acho que a gente não soube comunicar isso porque no começo do governo quem estava tocando essa parte de comunicação tinha a percepção de que basta a internet aqui as pessoas vão espontaneamente repercutindo os conteúdos a gente consegue mostrar então acho que esse foi um erro grande que a gente está pagando o preço até hoje eu falava pô até eu não estou defendendo gastar zilhões de reais em propaganda não para tirar de educação para tirar de saúde para botar em propaganda não mas o orçamento razoável é que pudesse além de cumprir a função de utilidade pública pudesse evitar essas falsas narrativas mentirosas de grande parte da mídia de toda hora pegar um jeito de distorcer uma coisa boa e transformar em coisa ruim se nós tivéssemos a propaganda eles não teriam nem condição de mentir a esse ponto sabe então o presidente está lá se matando se esgoelando para tentar reduzir o preço dos combustíveis a narrativa da grande mídia é de que ele está interferindo na Petrobras que é uma pessoa que é arrogante que é autoritária a culpa é dele ainda por cima tudo é culpa do Bolsonaro acho que se foi um se nós tivéssemos investido algo compatível com a importância dessa pasta desde o começo eu não tenho dúvida que vários maus entendidos como na vacina como no auxílio Brasil como agora na questão da Petrobras eles seriam muito atenuados e obviamente a população ficaria muito mais informada do que o governo faz poderia ficar mais imune a ter a própria vacina dessa campanha totalmente aberta contra o Bolsonaro que a Globo tem por exemplo Flávio você falou algo agora há pouco sobre a questão de não é porque a gente vai tirar dos ricos vai dar para os pobres que vai ser a resolução dos problemas e eu escuto muitas pessoas falarem assim eu sou socialista eu não sou capitalista enfim às vezes acho que elas tem um pouco de dificuldade de enxergar isso eu queria que você explicasse o que é o socialismo e por que que vocês e eu também muitas pessoas entendem que o socialismo não defende os pobres o socialismo não deu certo a lugar nenhum do mundo ele é utilizado ali como uma um sistema de governo que a narrativa é beneficiar o pobre mas na prática é manter o pobre cada vez mais pobre dependente das ações sociais do governo isso é o socialismo a intervenção do estado na economia a intervenção do estado na sua vida privada a intervenção do estado na propriedade esse é o modelo que é vigente em países que a gente está vendo que estão recentemente indo para a desgraça a Argentina indo para esse caminho Venezuela nesse caminho Chile começando nesse caminho acho que a Colômbia vai começar indo nesse caminho vai sobrar só o Brasil aqui que pensa no livre mercado que acha que a concorrência é a melhor forma de você trazer bons serviços e mais baratos para a população de um estado mínimo onde ele não é importante o estado tem que ser forte onde ele é importante na segurança pública na soberania nacional na educação até a educação você consegue fazer algo compartilhado coisa que você não consegue delegar para iniciativa privada então no meu ponto de vista o que puder ser delegado para iniciativa privada tem que ser então o capitalismo é mais essa mentalidade e qual é a mentalidade nossa? por que nós somos melhores para os pobres? exatamente porque aquela pessoa que é mais pobre a gente quer dar condição de ela poder estudar de ela poder se profissionalizar de ela disputar o seu espaço no mercado de trabalho para ela investir nela mesma para ela caminhar com as próprias pernas e não depender de governo nenhum seja Bolsonaro ou seja qual for o governo então isso é da liberdade para as pessoas escolher o que faz com o dinheiro que elas ganham fruto do trabalho delas porque enquanto a pessoa fica só acreditando que olha eu estou recebendo aqui os 600 reais de auxílio emergencial agora os 400 de auxílio Brasil se a pessoa se acomoda isso que a gente não quer a gente quer a gente vai dar o dinheiro para essa pessoa que precisa mas a gente quer dar uma porta de saída para a pessoa isso na verdade é valorizar os mais pobres e todo esse pensamento nosso de livre mercado de concorrência a tendência é que haja a maior geração de empregos como eu falei o governo Bolsonaro de 2019 para cá foi um saldo positivo de mais de 4 milhões de empregos é assim que a gente consegue ajudar as pessoas a terem a própria independência a ter autonomia esse programa Brasil para elas que a gente estava falando anteriormente ele é a melhor forma de você dar independência e autonomia para a mulher porque tem muita mulher que se submete a ficar tomando porrada de marido que se acha machão em casa porque depende financeiramente dele se parar de defender pé na bunda na hora e por que que o presidente Bolsonaro aquele cara que dizem que não gosta de mulher ele na hora de dar o título de propriedade para alguém ele dá para a mulher preferencialmente ao invés de dar para o homem porque normalmente é a mulher que pensa mais na família que vai pegar aquele recurso e não vai deixar faltar nada para os seus filhos infelizmente tem homens não é a regra mas existem homens que vão bumbar tomar cachaça então assim acho que essa é a forma de a gente valorizar aqueles que mais precisam e isso só com o tempo o amadurecimento acho que a cada eleição que passa o eleitor vai ficando mais maduro e vai entendendo mais dessa forma que ele não quer apenas ficar dependendo de ninguém ele quer caminhar com as próprias pernas Flávio falando aqui para os nossos telespectadores vários deles investem em bolsa de valores são investidores nós estamos passando um momento de recessão econômica mundial no caso não é só o Brasil eu ainda acho que o Brasil saiu na frente por antecipar a taxa de juros os Estados Unidos na minha opinião demorou muito para fazer isso na Europa também o que você tem a dizer para esses investidores bom a bolsa está em queda não é uma queda brusca mas está em queda o que você tem a falar para esses investidores sobre a economia sobre o futuro os próximos passos do Brasil quanto a melhor a saída dessa recessão eu tenho a falar que podem ter a convicção de que com o Bolsonaro haverá muito mais previsibilidade do que vai acontecer com o Brasil do que com a quadrilha do PT voltando porque a gente está vendo como é que a gente sabe qual era o modo dos operantes dele então se você quer ver de novo a Petrobras saqueada escolhe do outro lado se você quer ver a Eletrobras ser retomada para o poder público e continuar as indicações políticas lá vota do outro lado se você não quer ter os seus recursos que estão investidos em bolsa em qualquer outro lugar se você não quer esses recursos sendo confiscados é melhor você vir com a gente entendeu então acho que a maior mensagem que a gente pode dar é essa está bem claro para todo mundo que o governo Bolsonaro não faz aventura o governo Bolsonaro tem sim previsibilidade que o norte dele na economia é esse de privatizações de concessões de respeito aos contratos de falar com todo mundo independente de qual seja a linha ideológica daquele presidente daquele país ele conversa com o Biden conversa com o Putin ele conversa com todo mundo até com o presidente da Argentina ele já conversou inclusive agora está mudando o presidente o ministro da economia da Argentina inclusive era o embaixador da Argentina aqui no Brasil que é um cara que parece ser bem mais sensato mas ele vai pegar uma bucha lá que mais da metade da população na linha da extrema pobreza mas já é um pensamento que não é contaminado por essa ideologia de esquerda que está levando a Argentina à quebradeira eu acredito que com o presidente Bolsonaro nos próximos quatro anos se assim for a decisão da maioria do eleitorado eles podem esperar uma continuidade dessa linha nossa aqui de ter ou de olhar para a iniciativa privada como uma grande parceira e a grande geradora de empregos e oportunidades no Brasil e cada vez menos o Estado tendo que se preocupar com coisas superfluas e o Estado olhando para aquilo que é onde ele é mais fundamental como eu falei na segurança pública é ali para as pessoas mais pobres que mais precisam Flávio, você investe na Bolsa de Valores? a gente falou aqui da Bolsa eu fiquei curiosa não precisa falar empresa mas eu fiquei curiosa se você investe eu sou o devedor como eu falei eu tenho um financiamento imobiliário para quitar mas um pouquinho de renda que eu tenho ali eu invisto em Bolsa assim eu não sou um profundo conhecedor tem pessoas que me auxiliam mas eu boto um dinheirinho assim mas assim eu sempre quis empreender eu quando fiz essa MBA de empreendedorismo em novos negócios na FGV é porque eu queria abrir o próprio negócio porque eu tenho a clara percepção que eu estou na política não vou ficar aqui para sempre então tem que ter algo já no mercado privado para quando eu sair eu ter a minha fonte de renda foi assim que eu fui para uma franquia que era mais segura gerando alguns empregos mas desde que o presidente Bolsonaro se elegeu a nossa família ele virou alvo de muitos ataques de parte da imprensa de algumas autoridades infelizmente que faziam tudo aquilo que na faculdade de direito me disseram que não era para fazer de você não olhar a capa do processo então tudo o que fazem é olhar a capa do processo perseguir para tentar atingir um presidente democraticamente eleito que está fazendo um bom trabalho então acabou aqui em função de tanta dor de cabeça e eu quero aqui saudar os empreendedores do Brasil porque não é fácil é muito difícil mas o nosso governo mais uma sinalização é para tirar o estado do cangote dos empreendedores como a gente tem feito desburocarização ou redução de imposto então acabou que eu me desfiz daquela franquia e hoje se eu pensar em abrir um negócio a primeira coisa que eu vou fazer é olha só vamos levantar quem são os sócios do Flávio Bolsonaro fazer uma devassa na vida deles botar no Jornal Nacional vamos acabar com a reputação deles então dificulta um pouco eu empreender e eu falo isso porque aconteceu comigo eu vendi a franquia mas eu estava buscando abrir alguma coisa aqui na área industrial no Rio de Janeiro cheguei a procurar lugar para fazer lá uma produção de materiais de limpeza de sabão em barra sabão em pó detergente e tal registrei o contrato social com os meus sócios mas fizeram um inferno na vida de todos os sócios uma covardia sem tamanho pessoas que tinham dinheiro guardado que também estavam investindo na bolsa que eu botar no empreendimento para gerar emprego e obviamente a intenção é aumentar a margem de lucro eu falei cara pessoal obrigado aí pela tentativa estou fora toco o negócio com vocês sozinho que eu já vi que o problema aqui é comigo não é com vocês então não vou trazer transtornos para a vida de vocês e aí hoje em dia o que eu faço é assim um pouquinho de dinheiro que eu tenho quando eu vejo que tem uma variação boa e que vale a pena na bolsa eu aplico mas coisa pequena mas não estou no nível ainda de começar a investir em coisas maiores fora do Brasil que eu acho que são grandes oportunidades que estão existindo e sem dúvida alguma o jeito que eu tenho de ter algum rendimento que eu tenho guardado hoje em dia é fazer esse tipo de investimento Flávio políticos podem investir em empresas estatais digo na bolsa de valores ou tem alguma restrição? pode não tem problema nenhum o que não pode fazer o que muitos acabam fazendo não é o meu caso é usar como ação privilegiada para se antecipar alguns movimentos de bolsa e fazer investimentos então quando eu vejo que está eu até tenho muita informação mas quando eu tenho eu nem penso em tocar lá no meu home broker para fazer a aplicação então normalmente quando eu faço óbvio que eu perco um pouquinho do time mas eu acho que é para me preservar também eu vejo lá que uma ação da Petrobras começou a cair para caramba por exemplo olha ela está eu sou leigo está num patamar ali que ela está abaixo do que ela realmente vale então eu vou botar um dinheirinho aqui agora eu vou esperar esperar lá alguns meses ver que se volta o rendimento para mim então eu trabalho desse jeito ali na bolsa apostando em empresas que são consolidadas sem aventura sem nada porque eu tenho essa preocupação de ser eu não tão ousado ali entre o conservador e o arriscado agora Flávio falando sobre os caminhoneiros por diversas vezes a gente teve algumas ameaças de eles virem com greve inclusive se não me engano acho que foi em 2018 que a bolsa despencou porque teve uma greve dos caminhoneiros muito forte nós estamos em uma fase que corremos risco de uma possível greve dos caminhoneiros de parar o Brasil é preocupante sim eu acho que muito em função da insensibilidade de quem está gerando a Petrobras hoje como eu já falei o congresso está fazendo a sua parte o governo Bolsonaro está fazendo a sua parte para reduzir carga tributária para reduzir o valor na bomba lá para o consumidor final e infelizmente a Petrobras eu acho que não percebeu ainda que se houver um movimento mais radical de caminhoneiros a primeira coisa que os caras vão fazer é meter os caminhões na porta da Petrobras e não entra nem sai mais nenhum caminhão de combustível da Petrobras eu acho que tem margem ali sim para que a Petrobras como outras petrolíferas no mundo estão fazendo para ajudar o Brasil nesse tempo de guerra tem gordura para queimar como eu falei fizeram um bom trabalho um bom dever de casa enxugaram ali conseguiram super hábitos históricos nunca antes conseguidos pela empresa para pagar a dívida do roubo do PT lá de trás e ainda assim eu sei que a gente vê que tem espaço ali seja no PPI para fazer um novo cálculo na hora de vender os combustíveis aqui no Brasil eu acho que tem espaço as pessoas ficam indignadas de verem uma distribuição de lucros absurda absurdas para os diretores da Petrobras a gente sabe que não é isso que vai impactar no preço final mas é até uma coisa simbólica como é que ele está pagando quase oito reais na bomba de combustível e os caras estão distribuindo um milhão em porrada de lucro para cada um por ano tem coisas que poderiam ser feitas ali mais uma vez se a gente é autossuficiente na extração do petróleo a gente não é no refino ou seja a gente tem que pegar uma parte desse petróleo mandar lá para fora que é refinado transforma em gasolina e diesel a gente compra lá de fora em dólar esse volume é de cerca de 20% do que o Brasil é abastecido quer dizer não tem porque os outros 80% também serem lastreados em cima desses 20% acho que dá para fazer um meio termo nem tanto nem tão pouco para que não gere obviamente uma quebradeira das refinarias que estão as privadas que estão aqui no Brasil não botar a Petrobras num patamar de competitividade muito superior à concorrência aqui no Brasil para não quebrar os concorrentes que atendem esse 20% no mercado também podia gerar algum equilíbrio ali para poder fazer o preço final na bomba ser mais baixo que dá para fazer então só para o público entender os estados como os estados no Brasil arrecadavam de ICMS num período pré-pandemia cerca de 6 bilhões e meio de reais por mês todos os estados juntos ICMS 6.5 bi agora em 2022 eles estão arrecadando quase 12 bi por mês de ICMS de combustível quer dizer como é que o estado não tem gordura para queimar como é que os estados não podem dar uma cota de sacrifício podem eles não vão perder a arrecadação eles vão ter uma arrecadação menor do que a que eles estavam esperando então atacamos esse ponto a Petrobras é a mesma coisa está distribuindo dezenas de bilhões de reais em dividendos acho que dá para continuar distribuindo dividendos em uma proporção um pouco menor e fazer alguma coisa não sei qual é a palavra certa não quero nem usar aqui para não gerar tudo que eu falo aqui vai ter repercussão mas enfim para fazer com que o preço final na bomba seja menor para o consumidor de gasolina sim de diesel até isso no senado a discussão até nisso a discussão avançou o governo bolsonaro quer dar quer baixar o preço da gasolina mas quem usa gasolina é a classe média e os gigas eu falei peraí irmão o boto boy bota o que na moto dele aqui para entregar o iFood na sua casa caminhoneiro o caminhoneiro o diesel e o gás acho que é um consenso foi uma discussão em torno da gasolina especificamente mas não é então assim como é que aquele ribeirinho lá que mora lá em Manaus ele tem que botar gasolina naquele tanquezinho dele de polpa para poder ir pescar então obviamente que isso tudo impacta inclusive nos mais pobres e mais uma vez eu acho que a Petrobras pode sim chegar mais junto para ajudar o Brasil os brasileiros nesse momento de crise eu acho que se nada for feito a Petrobras você falou dos caminhoneiros eu acho que pode sim haver um movimento que a gente faz de tudo para que não aconteça tem coisas que não estão no nosso controle mas se acontecer a Petrobras vai fazer o que? os caras começaram fecharam lá a distribuidora da Petrobras os caminhões dele parar no Brasil enquanto não baixar o preço do diesel enquanto não baixar o preço da gasolina a gente não sai daqui vai impactar completamente quer dizer vai ter que acabar fazendo de uma forma muito mais drástica com consequências muito mais danosas para o Brasil inteiro sabe e todo mundo entende que tem uma margem que dá para a Petrobras dar de sacrifício para o país então assim eu espero que não chegue a esse ponto mas que há o risco agora Flávio uma dúvida que eu tenho se um dos problemas do nosso petróleo porque para quem que está nos assistindo aqui não sabe o nosso petróleo ele não é bom para fazer gasolina digamos assim é um petróleo bruto um petróleo pesado e o petróleo leve é aquele petróleo que é fácil de transformar em gasolina não seria qual o problema da gente criar refinarias aqui montar refinarias para a gente conseguir refinar o nosso petróleo do que a gente tem que mandar para fora para refinar ou comprar gasolina de fora o custo de comprar gasolina de fora é mais barato do que a gente montar refinarias não claro que não só que o problema é o tempo disso como eu falei se não fosse a roubalheira do PT lá atrás nós teríamos o complexo petroquímico do Rio de Janeiro refinando o nosso petróleo nós teríamos a Breu Lima nós teríamos a refinaria da Bolívia nós teríamos a Passadena nos Estados Unidos quer dizer a Petrobras teria condições de refinar o petróleo e ficar menos vulnerável a toda essa instabilidade internacional óbvio que é muito mais isso tem que acontecer de qualquer forma mas só que é uma solução de longo prazo uma refinaria para ficar pronta acredito que leve lá cinco, seis anos é um projeto que custa muito dinheiro tem que ter um planejamento tem que ter um plano de negócio para aquilo parar de pé então mas só que a população está sofrendo hoje com o preço na bomba então como é que resolve hoje hoje resolve do jeito que nós estamos fazendo reduzindo o cargo tributário é a Petrobras fazendo ali dentro do seu cálculo de repasse na hora de cobrar de vender o produto que eles comercializam um produto que chega mais barato na ponta da linha então acho que são coisas que não estão que tem que caminhar em paralelo mas sem dúvida alguma a solução definitiva para esse problema da nossa vulnerabilidade quanto a variação do preço do petróleo internacional é a gente poder ser autossuficiente também no refino aqui no Brasil e que não seja um monopólio da Petrobras Flávio falando sobre parceiros comerciais do Brasil hoje você enxerga os Estados Unidos ou a China como o maior parceiro comercial do Brasil? Os dois são os dois por acaso os dois maiores parceiros comerciais do Brasil a Argentina aqui do lado também é um grande parceiro comercial do Brasil a Rússia é um parceiro comercial do Brasil importante a Ucrânia é um parceiro comercial importante do Brasil e é o que eu falo quando se cria a narrativa de que o presidente Bolsonaro não tem o respeito internacional e ele faz as viagens para esses países e volta com resultados fantásticos é um tapa na cara da mídia a gente desfaz aquela falsa narrativa a fake news a mentira e se não fosse essa habilidade essa credibilidade do presidente Bolsonaro do nosso ministro das relações exteriores o embaixador Carlos França a gente não teria por exemplo já teria nesse momento não mas a partir de setembro se não fosse o Bolsonaro conseguindo os fertilizantes da Rússia já íamos começar a ter problema de abastecimento alimentar no Brasil só para lembrar a cada um prato a cada cinco pratos que são comidos no mundo um é feito no Brasil sai daqui o Brasil alimenta o mundo então temos essas parcerias que são fundamentais hoje o Brasil é uma potência sim nessa parte de segurança alimentar o nosso agro dando show dando exemplo de aumento de produtividade em terrenos cada vez menores usando tecnologia com tudo que o governo tem feito de suporte para financiar esse setor para gerar transformações estruturais como as ferrovias que vão ser concluídas nos próximos anos as ligações rodovias que estavam projetos que estavam parados há mais de 40 anos alguns a gente está botando em prática isso tudo sem dúvida alguma coloca o Brasil na posição estratégica muito importante perante o mundo porque nós aqui ainda temos uma inflação baixa em relação ao mundo um custo do combustível menor em relação ao mundo e nós temos uma democracia e uma segurança jurídica com o presidente Bolsonaro então se nada mudar obviamente o Brasil vai se tornar uma potência cada vez maior e mais importante em pena a pandemia nós voltamos ao top 10 do ranking das maiores economias do mundo então não foi num calo do céu não foi apesar do Bolsonaro foi por causa do Bolsonaro se a gente tivesse caído para a centésima posição essa é culpa do Bolsonaro mas quando sobe para a décima não foi o Bolsonaro eu estou muito confiante nesse futuro dos próximos 5, 10 anos do Brasil você citou a Rússia como um parceiro também comercial do Brasil e recentemente nos últimos meses até o presidente Bolsonaro citou o Vladimir Putin como parceiro foi mais em questão a questão do comércio ou em questão da Amazônia que eu acho que o Vladimir Putin chegou a vetar um processo também a Rússia fez esse gesto o Brasil no organismo internacional porque tinha aquela gracinha do presidente da França que eles olham o Brasil acho que isso aqui é uma colônia deles e não é então o presidente Bolsonaro sempre enfatiza isso olha a primeira coisa que tem que falar aqui a Amazônia é nossa do brasileiro não é de vocês até recebeu crítica porque esse jornalista que infelizmente devia falecer alvo de bandidos lá na Amazônia ele resgataram uma imagem dele fazendo exatamente essa pergunta para o presidente Bolsonaro é uma pergunta aquele sotaque meio inglês português mas sotaque meio inglês ele fala a primeira coisa você tem que saber que a Amazônia é nossa não é de vocês porque essa indignação do presidente Bolsonaro porque ele é um cara altamente patriota ele sabe que a solução para o mundo é o Brasil aqui na Amazônia água potável são recursos minerais energia limpa economia verde está tudo aqui a gente já está fazendo e então óbvio quando ele ele faz essas relações tem essas relações bilaterais ele foi na Rússia buscar aquilo que era melhor para o brasileiro foi super criticado vai fazer o que no período de guerra o cara foi lá e voltou com a solução para a gente não passar fome no Brasil e para o mundo não passar fome isso não tem preço ele se arriscou mas olha a percepção dele de geopolítica de estratégia internacional e a mesma coisa com o Biden agora ele foi no Biden olha a gente tem a Amazônia a Amazônia é nossa mais uma vez a Amazônia é nossa agora eu preciso de vocês para ajudar o Brasil no combate à criminalidade naquela região porque é muito grande nós não temos recursos humanos para isso então precisamos de tecnologia então acho que essa foi uma das linhas da conversa dele e a outra linha da conversa foi outra coisa que o Brasil pode ser a solução para o mundo como eu falei que é a questão de energia eu já vi o projeto o pré-projeto que está se não me engano no Ministério das Minas e Energia eles começaram a soltar os lotes os editais para os lotes para a exploração de energia eólica offshore então a costa principalmente ali do Ceará e do Rio Grande do Norte e no Rio de Janeiro porque a costa brasileira tem um mar calmo a gente não tem tempestade a gente não tem tsunami quer dizer a manutenção desse tipo de exploração de energia é muito mais barata então você imagina o Tupi de Catavento lá em alto mar gerando energia equivalente a 70 Itaipus imagina em uma Itaipu nós podemos ter 70 Itaipus lá longe fora da vista de todo mundo no mar gerando energia limpa que pode ser distribuída para o Brasil inteiro olha o problema que a Europa está passando agora por causa da guerra da Rússia com a Alcânea se o cara corta o gás lá não tem energia na Europa quer dizer olha os potenciais clientes que nós brasileiros podemos ter para vender essa energia para todo mundo energia limpa repito renovável o vento não acaba a Dilma queria estocar mas o Bolsonaro quer usar para salvar o mundo então esse é o pensamento do Bolsonaro e a política externa nossa com toda a equipe do governo acho que é muito bem sucedida que bate papo bacana antes de mais nada gente dá o seu like para nós porque vocês fortalecem de licença aqui para o senador vocês ajudam a gente a divulgar essa entrevista vocês que estão aí ah Carol mas vocês falam de política sim porque nós queremos que vocês saibam o que está acontecendo no mundo em quem vocês vão votar como avaliar os políticos cuidado com essa coisa de ah vou votar porque o artista tal gosta a gente quer que vocês tenham sabe clareza porque é importante ah não é importante falar de economia de política eles andam juntos e é muito importante que vocês saibam fazer essa decisão certo então a gente pede o like de vocês obrigado por vocês estarem com a gente obrigado por vocês confiarem no nosso trabalho a gente aqui Flávia faz uma correria para trazer pessoas sabe para o podcast para trazer conhecimento então a gente fica muito feliz né André que o nosso canal tem crescido e antes da gente ir para o ping pong Carol eu queria saber a sua opinião Flávio sobre o presidente Biden presidente dos Estados Unidos né eu sei que o governo brasileiro tinha uma relação muito boa com o Trump como é que é a relação com o Biden e se você acha que ele vem fazendo um governo positivo para os Estados Unidos olha o primeiro encontro do Bolsonaro com o Biden foi agora recentemente eu acho que já é importante para quebrar essa má impressão porque só chega informação negativa para o Biden toda hora de Bolsonaro né então foi uma oportunidade de mostrar como nós fomos bem sucedidos aqui durante a pandemia como nós podemos ser a salvação para o mundo e independente de ideologia a gente o Brasil está aqui para ajudar e ser ajudado também né e assim óbvio que eu acho que o governo Biden as próprias pesquisas de opinião lá não sei se a gente pode confiar lá de lá mas daqui eu sei que a gente não pode confiar lá de lá eu não sei mas o que eu ouço falar de brasileiros também de lá para cá é que não está sendo um bom governo é que está deixando a desejar que a falta de pulso pode ter influenciado nessa atitude mais ousada por parte do governo russo de dar um passo adiante e realmente começar a guerra na prática os Estados Unidos tem as maiores reservas de petróleo do mundo e podiam estar soltando isso com a velocidade maior para ver se amenizava o impacto do preço do combustível em todo o mundo não vejo eu vejo pouca agressividade nisso enfim a população lá também está reclamando porque lá a gasolina está mais cara do que no Brasil olha quem diria subiu mais 50% mais cara do que no Brasil e eles tem lá toda a infraestrutura que os colocam num patamar de vantagem competitiva privilegiado em relação ao Brasil então daqui a pouco vai ter eleição de novo nos Estados Unidos eu fico sempre pisando em ovos na hora de falar porque não é o fato de eu ser senador mas o fato de eu ser senador e filho do presidente as pessoas acham que é o Bolsonaro que está falando aqui não se eu tenho um CPF o Jair Bolsonaro tem outro então na minha opinião obviamente que ideologicamente o Trump tinha uma afinidade e princípios muito mais próximos do que nós defendemos do que o que o Biden tem mas ele é o presidente em exercício nos Estados Unidos quem sou eu para falar o que é que ele tem que fazer o que ele acha que é melhor ou não para os Estados Unidos os americanos é que escolheram ele para governar o país daqui a pouco vão ter oportunidade numa nova eleição de decidir se vão continuar nesse rumo ou não mas eu torço para que haja sem dúvida alguma um governo mais conservador na parte dos valores dos princípios e mais liberal na parte econômica Carol chegamos agora no momento ping pong vamos colocar o Flávio aqui na parede e eu sei que o Flávio é um cara que não tem muita papo na língua ele vai responder então vamos lá se não a gente prende os convidados aqui né Bruno fica aqui por uns 10 dias vamos lá assunto qual o melhor investir na bolsa ou empreender empreender Rio de Janeiro ou São Paulo todo respeito São Paulo óbvio que é Rio de Janeiro educação financeira na escola sim ou não sim rock ou funk funk eu sou funkeiro mas das antigas Bolsa Família ou Auxílio Brasil Auxílio Brasil disparado em São Paulo quem leva Tarcísio ou Haddad Tarcísão do Asfalto Bolsonaro vence em primeiro ou segundo turno primeiro turno se Deus quiser Luciano Heng ou Luís Atrajano velho da Havana sou fã dele Luciano Heng alô nós estamos atrás de você Luciano Heng vem pro nosso podcast que a gente quer entrevistar você e também Atrajano Luís Atrajano que a gente também acha uma belíssima empresária gente chegamos ao final aqui da nossa entrevista com o Flávio Bolsonaro espero que você tenha gostado não esquece de comentar aqui embaixo você é Jair Bolsonaro ou Lula vamos fazer a nossa pesquisa do nosso canal e deixa apertado o botão de joinha aí pra ajudar o nosso canal ficar mais forte a cada dia muito obrigado o Flávio vai se despedir Carol voa Brasil eu sempre falo voa Brasil voa muito a gente tem muito o que voar Flávio quero te agradecer agradecer seu tempo você veio aqui tirou trouxe sabedoria pra nós esclareceu muitas dúvidas queria te agradecer por você estar aqui com a gente Carol eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de falar pros milhares se Deus quiser milhões de fãs muito em breve de vocês André também obrigado aqui pelo bate-papo espero ter esclarecido muitas questões e servido aqui pra que as pessoas possam fazer a sua análise de cenário tomar as decisões por conta própria e não influenciada pelos outros como você colocou aqui gente muito obrigada por vocês estarem aqui obrigado pela confiança isso aqui é pra vocês a gente está sempre aqui fazendo o nosso melhor tá bom um grande beijo fiquem com Deus e até o próximo episódio e até o próximo episódio